Música Alberto Alveio, a Sala de Palmas Aplausos 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 Da querida Baixada Fluminense O nosso companheiro César Braga Said Aplausos Agora respeito porque eu vou chamar o meritíssimo Doutor Que vem de Minas Gerais Para brilhantar aqui o nosso encontro Haroldo Dutra Aplausos Também Da área do direito Eu chamo Para o nosso debate A doutora Sandra Della Pola Por favor Aplausos O maior divulgador da história do espiritismo Divaldo Pereira Franco Aplausos 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 Meu amigo, teremos uma primeira pergunta aos nossos convidados que alude ao tema do encontro e depois nós vamos dar os encaminhamentos, lembrando alguns aspectos, alguns pontos, algumas questões que nos parecem importantes. Mas todos os nossos convidados aqui se manifestam no momento e do jeito que lhes parecerem adequado, ok? Eu só estou aqui na condição de facilitador. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e a gente vai começar pelo Divaldo, depois o Haroldo puxa a corda até o Alberto, é a pergunta que vale para todos. São muitas as questões complexas, sistêmicas, de um mundo que tem problemas que se intercomunicam. Nós estamos vivendo um momento que é difícil dizer que uma crise econômica não tem intercorrência com crise social ou crise ambiental ou crise ética. que as crises estão aí interligadas, interagindo. Mas a pergunta para vocês é a seguinte, de todas essas grandes questões da atualidade, qual aquela que deveria inspirar de nós, nesse momento, maior atenção e cuidado? Por favor. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, nossos votos de muita paz. Entre as muitas crises, que horas nos apresentam, resultado da crise moral do indivíduo, nesse momento de transição, a que mais me vem chamando a atenção, é aquela que diz respeito à religião do materialismo, Apresentada pelo filósofo Dockis, depois de uma luta muito grande, desseminente e pensador, ele chegou à conclusão que deveria fundar a religião do materialismo. E, dispondo dos direitos que a lei lhe permite nos Estados Unidos, apresentou a sua tese com os postulados básicos dessa doutrina. E hoje, goza dos mesmos direitos que qualquer outra religião. É uma religião que tem como fundamento o ateísmo, o ateísmo, na sua face mais perversa. E de uma espécie de ridículo contra os religiosos, aqueles que acreditamos na imortalidade da alma, que temos um conceito que ele diverge, deu como nome para essa nova doutrina, algo que nos põe a meditar em torno da gravidade, a religião do espaguete voador. Aí se encontra, portanto, a figura característica da sua somaria. E, se utilizando da bela pintura da capela esquistina, ele substitui a face de natureza antropomórfica de Deus, muito bem colocada pelo seu autor, como se fosse um caranguejo deformado, para demonstrar o seu direito de pensar e de agir, esquecendo-se concomitantemente do direito dos outros de crer. Esse direito de guardar o seu conceito e ser respeitado, tanto quanto ele se impõe respeito na religião do ateísmo. É de preocupar porque os seus argumentos são infinitamente falsos, mas apresentados de uma maneira sofista nas universidades em particular, já contam com alguns milhões de adeptos no mundo, inclusive aqui no Brasil, onde se pretende realizar um encontro internacional ainda este ano. Preocupa-me, porque o materialismo, o ateísmo, na sua faceta mais perversa, é um dos piores adversários da conduta ética. Não tem o ateísmo uma ética, qual aquela apresentada pelas religiões, lamentavelmente mesmo por aquelas que têm um aspecto fanático. Porque o ateísmo procura reduzir o indivíduo a massa orgânica e, quando se desagregam os elementos que constituem a aparência, a vida cessa, não tendo, portanto, nenhuma moral, nenhum conceito de dignidade, nenhum respeito pelo cidadão, nem pela sociedade. A mim é a preocupação no momento mais grave. Nós temos, seguindo a linha do Divaldo, há um tempo, eu sempre me perguntei por que a benfeitora Joana havia se dedicado um tempo tão grande em escrever uma série psicológica, em abordar questões psicológicas e fazer essa ponte com a doutrina espírita. Até que encontrei no livro Obras Póstumas uma mensagem de 25 de abril de 1867, salvo engano, que está no item Minha Missão. É no finalzinho do Obras Póstumas, em que os Espíritos revelam para Kardec quais seriam as características do que nós chamamos de mundo de transição. Então, é como se eles fizessem um esboço, um quadro daqueles pontos que, uma vez concretizados, seriam sinais para todos nós de que estaríamos em franca transição planetária. E, dentre esses sinais, os Espíritos começam a dizer o seguinte, revelam, deixam isso muito claro, que haveria um domínio daqueles Espíritos de uma vibração mais inferior, cuja marca é o afastamento de Deus e, por consequência, um completo desrespeito à criação divina, incluindo a natureza, as questões ambientais, o próprio corpo, as relações. E que, no momento de transição, a estratégia do mundo superior seria tão decisiva e tão massiva que eles se sentiriam ameaçados e, em palavras dos Espíritos, correriam atrás da própria queda. Ou seja, haveria um desespero, porque estariam perdendo domínio. E, então, eles começam a dizer que, a partir daquele momento, o suicídio se multiplicaria de uma maneira surpreendente, nunca antes vista na humanidade, até mesmo entre as crianças. E que a maior marca da transição seria a loucura. Dizem eles, abre aspas, as pessoas serão riscadas dos vivos, mesmo antes de morrer. Tamanha a incapacitação psíquica. Ao ler essa mensagem, nós entendemos, então, esse projeto espiritual de trazer questões mais íntimas, mais psíquicas, uma abordagem mais psicológica, no sentido de que a gente resgate a nossa integridade psíquica. Então, eu tenho pensado e tenho chorado, porque essa desintegração psíquica atinge pessoas muito amadas e atingem a humanidade inteira. e hoje, sinto uma responsabilidade como expositor espírita para rogar a todos. Cuidem da sua integridade psíquica, pelo amor de Deus. Tenham o hábito da prece, tenham o hábito da água fluidificada, vigia a sua rotina, porque a sua rotina diz da sua sintonia. Aquilo que você mais faz durante o tempo revela as suas opções. Então, cuida da sua agenda, tenha cuidado na maneira como você faz as coisas, na maneira como você come, como você dorme, como você se desloca, cuide de você, entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. E que nós precisamos mais de resignação e de aceitação do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre, eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então, a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior, ela é espiritual, ela é autonomia moral e ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto, como nos diz o doutor Bezerra, fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então, é o nosso apelo cuidar da integridade psíquica. A partir dali, os espíritos nos ajudam a resolver as outras questões que são dela decorrentes. Eu vou na mesma linha que já me antecedeu. e proporia uma reflexão do quanto isso ainda está em nós. Esse materialismo que, filosoficamente, não nos atrai. Porque, do ponto de vista racional, intelectual, as questões foram se sucedendo no nosso mundo íntimo, a vida foi nos oferecendo alguns desafios e esse materialismo não respondeu. no entanto, nós somos a soma das nossas experiências. E, em experiências anteriores, pelo menos, ele já pode ter nos fascinado. Já pode ter dito muito ao nosso coração. De tal modo que vivenciamos, mesmo que impostos religiosos, o discurso espiritualista. Mas, não necessariamente a prática espiritualista. As escolhas a partir de um paradigma espiritualista. E, quando nos comprometemos com Jesus, isso foi muito mais um compromisso para fora, até mesmo para ter aquilo que os postos de trabalho possibilitavam em benefício pessoal, atendendo ao interesse das nossas fraquezas, das nossas fragilidades emocionais e psicológicas à época, do que propriamente o compromisso de trabalhar para ele. se efetivamente nós somos a soma das nossas existências, se isso permanece em nós de alguma maneira, então, sim, é basicamente o momento de perguntar o quanto isso ainda está presente. Momento de conhecer-se corajosamente para fazer essas identificações. Porque ao mesmo tempo que nós afirmamos o amor à doutrina espírita, por todos esses benefícios filosóficos que ela traz ao enfrentamento das questões mais instigantes da vida, nós nos vemos paradoxalmente agindo ou desejando ou sentindo falta de questões que são, se não dispensáveis, absolutamente secundárias em relação à prioridade que é a conquista de nós mesmos. se não há efeito sem causa, há que buscar identificar essa causa. E eu destacaria um aspecto em especial que a mim chama muito atenção, porque ele vai na contramão exatamente daquilo que nós dizemos crer, um aspecto. Dizem os estudiosos dos nossos tempos que o que tem caracterizado a nossa sociedade é o consumo. Mas acho que ainda estão dizendo pouco, porque o que está caracterizando a nossa sociedade é querer consumir o próprio consumo. Porque nós não ficamos com nada tempo suficiente para consumir. Tudo é descartável. Se uma coisa demora alguns milésimos milésimos de segundo a gente descarta para pegar outra mais rápida. Se nós acessamos uma informação na internet e por alguma razão o aparelho está demorando milésimos de segundo. A gente bate a mesa, desconsidera, embrabece e isso se dá em todas as nossas relações. É querer estar onde nunca estamos e nunca estamos onde verdadeiramente estamos. às às vezes eu fico chocada quando alguém me convida para jantar ou para almoçar enfim eu organizo a agenda e consigo estar ali e quatro ou cinco pessoas numa mesa de restaurante cada uma conectada sei lá eu com o que e eu fico perguntando mas por que que me tiraram de casa se não era para conversar comigo. então essa impaciência eu vou chamar assim é algo que muito facilmente é uma armadilha que muito facilmente a gente cai nós não queremos profundidade em nada essa é uma armadilha muito perigosa não pensar não refletir sobre a informação que está posta porque ao mesmo tempo a gente volta para o velho arcabouço de que A ou B são os donos da verdade e isso pode ser uma instituição isso pode ser uma pessoa isso pode ser um ícone que pode estar a favor dos interesses do bem evidentemente mas pode estar fazendo de conta mas porque a gente não pensa a gente passa a consumir também aquela pessoa então uma doutrina que veio trazer a ideia da liberdade e que veio resgatar a possibilidade do refletir para concluir ela pode ser sabotada pelos seus próprios idealistas porque se pode ser resumido 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 para que eu leio o livro e esta é uma armadilha muito perigosa porque então ideias bem postas como o Divaldo trazia porque evidentemente isso vai ter uma maquiagem interessante não vai ser posto assim ela pode cativar inclusive os escolhidos porque Jesus alertou sobre isso haverá falsos cristos e falsos profetas não foi uma sugestão foi uma afirmativa que seduzirá inclusive os escolhidos então considerando que a gente já tenha sabido fazer a escolha não quer dizer que isso seja tudo só se ganha corrida quando se cruza a meta de chegada eu sou do tempo daquele desenho da corrida maluca e tinha o Dick Vigarista ele não cruzou nunca sempre ficou muito próximo mas não passou então eu gostaria de deixar essa essa sugestão essa sugestão de reflexão para que a gente identifique em nós esses resquícios de pressas injustificadas e o quanto nós estamos seduzidos por esse materialismo que muda muito de cores e que se traveste para nos seduzir bom dia a todos eu confesso a vocês que me sinto um pouco tímido e também ansioso em estar aqui junto de companheiros de irmãos de uma irmã pessoas que realizam um trabalho maravilhoso de divulgação doutrinária e peço a vocês que me ajudem com as vibrações para que eu consiga também dar a minha contribuição a palavra crise vem do sânscrito kir que significa crisol e o crisol é um depurador de metais a palavra crise também tem origem no idioma grego crises que significa mudança e toda e qualquer mudança pode ensejar progresso pode nos possibilitar dar um salto de qualidade pode nos ensejar avanços no campo intrapessoal e no campo interpessoal então não devemos temer crise seja ela qual for política econômica social ecológica existencial se a onda está vindo o convite é para que a gente possa surfá-la se os limões estão postos façamos uma limonada são dados façamos um omelete mas ao mesmo tempo acho muito pertinente oportuno trazer essa reflexão para dentro dos nossos arraiais o quanto essas diferentes crises ou esta crise com suas diferentes nuances e aspectos interfere na luta interfere na nossa organização federativa interfere nas nossas relações dentro e na intimidade dos centros espíritas me recordo de uma amiga que me mandou certa feita uma mensagem através do whatsapp e não foi amiga morte e nesta mensagem ela falava sobre a mãe desnecessária e a mãe desnecessária seria aquela que cria seus filhos para a autonomia me recordou um trecho do livro momentos de consciência do espírito joana de ângeles psicografado por um médium totalmente desconhecido quando ela fala dos indivíduos dependentes dos indivíduos insatisfeitos e dos indivíduos realizados e que os realizados são fruto de um processo educativo aonde os seus pais primaram por desenvolver a autonomia autonomia no pensar autonomia no sentir autonomia no agir em seus filhos e o texto tinha como título a mãe desnecessária e eu fiquei a pensar como seria o espírita desnecessário como seria nos postar nos colocar como espíritas desnecessários e comecei a elencar alguns itens que gostaria de rapidamente André compartilhar com vocês e com os nossos companheiros aqui do debate o que seria um espírita desnecessário tendo em vista lembrando o nosso Haroldo que nesta mensagem em obras póstumas o espírito de verdade diz para Kardec que se ele falhasse um outro o substituiria e tendo em vista que nenhum de nós é insubstituível me parece que o espírita desnecessário é aquele que permite que outros o substituam ele trabalha preparando continuadores para que os serviços dentro da casa espírita e no movimento espírita não sofram solução de continuidade se eu me julgo indispensável e insubstituível e passo a acreditar que quanto mais anos eu ficar à frente daquela daquele cargo daquela função melhor eu chegarei no mundo espiritual eu posso estar completamente enganado porque mais importante do que os cargos são os encargos é a maneira como a gente se desencumbe da tarefa que abraçou o espírito o espírito dona Laura disse André Luiz no livro nosso lar que é fundamental além da assiduidade da continuidade o nosso contributo de amor naquilo que fazemos nas tarefas que executamos então o espírita desnecessário seria aquele que pensa no futuro do movimento pensa no futuro da casa muito mais do que a sua perpetuação em determinados cargos o espírita desnecessário seja em momento de crise seja na ausência da crise não coisifica os médiuns porque entende que os médiuns são seres humanos dona Ivone Pereira era categórica nesse sentido de não elogiarmos de não enaltecermos mas estimularmos os médiuns os tarefeiros espíritas mas há médiuns também que se coisificam se desumanizam e a gente precisa cada vez mais dessa trilogia que Joana trouxe no livro Novos Rumos para o Centro Espírita precisamos de espiritizar sim precisamos de qualificar sim mas precisamos de uma humanização essa mesma humanização o espírito Emmanuel propôs no prefácio de Nosso Lar carecemos do espiritismo do espiritualismo mas muito mais espiritualidade e espiritualidade é sensibilidade que não exclui estudar continuamente as obras de Allan Kardec a própria série psicológica em momento algum nem Divaldo nem Joana a série André Luiz nem André Luiz nem Emmanuel nem o próprio Chico propuseram como uma substituição de Kardec e no momento de tantos modismos de tantas distrações de tanto consumismo mesmo dentro do meio espírita de tantas obras descartáveis de tantas conferências e palestras descartáveis o nosso porto seguro continua sendo a codificação espírita então o espírito desnecessário continua lendo continua estudando as obras de Allan Kardec e as demais obras que tem surgido o espírito desnecessário tem cuidado com os ismos com o psicologismo com o sociologismo com o biologismo com o neurologismo porque às vezes temos conferências magníficas e obras fantásticas do ponto de vista científico filosófico sociológico do direito mas vazias de conteúdos doutrinários e o grande desafio não é rejeitar o que as ciências trazem é estabelecer um link um diálogo com essas diferentes áreas do conhecimento mas às vezes percebemos que se dá uma substituição se fala de tudo na casa espírita nos congressos espíritas mas se fala pouco de Kardec e falar de Kardec não é mencionar apenas textualmente as obras da codificação é o sentido daquilo que abordamos se esse sentido se alinha com a essência do que o codificador e os espíritos superiores propõem certamente estamos caminhando para ser espíritas desnecessários e para fechar o espírita desnecessário não faz politicagem na casa espírita nem no movimento espírita ele ama a política enquanto ciência mas ele não fica competindo com seus companheiros de ideal ele fala para o companheiro se tem uma crítica construtiva lembrando que a palavra crítica vem do grego crítique e significa juízo apreciativo exame de valor Sandra falava em sua conferência que nós julgamos o tempo inteiro e não podemos nos eximir da capacidade de julgar o grande problema é quando transformamos um juízo provisório numa sentença e não damos aos outros o direito deles serem como desejam ser quando deveríamos também nos permitir ser quem somos sem aviltar ninguém sem agredir ninguém então precisamos da política da boa vizinhança da ternura nas nossas relações dentro da casa espírita dentro do movimento espírita menos competição mais cooperação menos indiferença mais amizade querem agradecer ao André quando se reportou à Amazônia com o coração verde o que já responde em parte a pergunta dele do que tange a crises e desafios não percamos a esperança por isso eu estou aqui em nome da Amazônia do verde eu vou fazer uma usar uma metáfora para poder fazer esse encaixe alinhado que os companheiros já fizeram vivemos num mundo tão conturbado de tantos desafios e as crises se multiplicam em todos os níveis que os condomínios hoje representam aquilo que é o planeta de regeneração e a cidade é provas e expiações e quando você vai chegar no condomínio tem cinco palavras-chave e frases pare diminua os faróis externos diminua a luminosidade acenda a luz interna identifique-se e siga talvez aí metaforicamente precisaríamos avaliar como superar crises que se multiplicam externas e que falam das nossas crises internas pegando a fala dos amigos que foram falando do macro para o micro eu vou terminar na pessoa na gente nos incluir nesse processo de uma forma decisiva pare parar hoje às vezes até para assistir uma palestra a gente para sentou dormiu temos tanta dificuldade de parar nossa ansiedade nossa atenção é tão grande que nem parar a gente consegue parar num mundo de crises é necessário parar para superar desafios é necessário fazer pausas que representam processos meditativos orações reflexões repouso é necessário parar diminuir as luzes externas os faróis externos o nosso olhar para fora às vezes é de uma perícia incalculável somos cientistas políticos temos uma capacidade de radiografar de mapear o outro com precisão talvez seja necessário diminuir os faróis externos não é apagar o olhar externo a percepção externa é diminuir para acender a luz interna eu coloco na metáfora a luz interna como sendo a nossa doutrina é necessário acender a luz para identificar-se acender a luz interna em contraposição a essa luz externa é fazer um olhar do espiritismo para dentro e não só para fora porque às vezes a gente tem uma leitura do mundo de provas e expiações do planeta em transição com rara perfeição mas é uma visão que nos exclui então a proposição do acenda as luzes internas identifique-se é que a gente possa fazer com a mesma maestria uma tentativa de poder buscar olharmos identificar-se e olhar-se perceber-se autoconhecer-se é fazer lá o que Santo Agostinho propõe em o livro dos espíritos é fazer o automapeamento autorrastreamento e ver em que isso me inclui nessa crise o que está fora que está dentro o que faz parte desse mundo turbulento caótico que representa o meu caos interno ou eu me identifico com essa luz externa ou eu vou ter dificuldade de seguir vou ter dificuldade de seguir e a tarefa de se identificar não é uma tarefa simplória simples que se consiga de um golpe é um esforço continuado que passa pelo processo vivencial passa pelo cotidiano necessariamente passa portanto por uma releitura contínua acerca de como é que nós estamos como é que nós nos movimentamos quem somos passa pela mudança de paradigma se nós estamos só no corpo ou se nós estamos nos vendo como espíritos imortais passa para nos incluir na responsabilidade das soluções da superação dos desafios passa por o quanto eu estou integrado no coletivo nos grupos sociais desde a casa espírita a cidadania do nosso país ou planetária o quanto é que eu me incluo nisso positivamente ou negativamente então vejam que não é muito simples isso e siga e se você conseguiu se identificar você segue acesso ao condomínio interno o céu já que estamos falando de céu e inferno é um céu interno a despeito do caos externo do inferno podemos viver num céu instável naturalmente esse planeta de regeneração siga e aí você vai fazer o que precisa fazer porque entra num outro espaço condominal interno para fazer as contribuições indispensáveis para resolver as crises ainda tem o último passo sorria você está sendo filmado é a consciência doutor alberto o que vai ter de confrade espírita copiando a placa do condomínio e levando para o centro pode esperar bom a gente eu vou pegar carona também no que disse o Alberto sobre a importância da gente desacelerar da gente estar mais centrado o tempo passar do jeito certo mas vou na contramão no resto do tempo que temos aqui a gente teve aproximadamente 45 minutos e passaram rápido esses minutos ouvindo as explanações sobre o tema capital do debate eu trouxe algumas questões eu não vou ser impertinente interrompendo os confrades em relação as questões que eu trouxe eu apenas peço na medida em que a gente tem muito que conversar em pouco tempo que a gente possa se possível fazer um pouco mais curtas para o melhor rendimento desse tempo aqui e com o Divaldo eu fico meio constrangido a primeira vez que eu vejo o Divaldo nessa configuração aqui no Rio de Janeiro na comunidade do Morro de Mangueira os moradores de lá que tem o maior orgulho de torcerem para a estação primeira de Mangueira dizem a Mangueira é Orconcur ela não entra na avenida para ser mais uma do desfile ele é Orconcur primeira questão eu sempre vou reportar ao Divaldo e depois a gente deixa os confrades de muita vontade para fazerem as considerações que julgarem pertinentes então me permitam a primeira questão que eu gostaria de colocar para o debate diz respeito a uma pesquisa que foi divulgada essa semana no jornal espírita de São Paulo o Correio Fraterno dando conta de que na enquete feita no movimento espírita aproximadamente 73% dos espíritas concordam que nós sejamos o coração do mundo e a pátria do evangelho a obra de Humberto de Campos psicografada por Chico seu bem me lembro dá conta de que sim a espiritualidade maior conduziu inúmeros processos que resultaram na nação brasileira entretanto a partir da proclamação da república alcançamos a maioridade espiritual e as escolhas que estamos fazendo desde então definem um projeto de país que é responsabilidade coletiva nossa bom eu vou fazer uma pergunta como não poderia deixar de ser o jornalismo é assim a gente podia fazer uma moderação café com leite mas eu vou fazer uma moderação tanto apimentada eu vou trazer ingredientes assim calientes a pergunta é essa para vocês eu vou embasar a pergunta com alguns números é evidente que os números que eu garimpei mostram um Brasil que não é o Brasil é um aspecto do Brasil o Brasil tem muita coisa boa bem resolvida exemplar para o mundo evidente mas os números que eu trouxe não vão nessa direção e a pergunta que eu queria fazer é vocês entendem que nós somos o coração do mundo e a pátria do evangelho quais são os dados que eu trouxe apenas 11% dos brasileiros se declaram voluntários consomem tempo ou parte do tempo e energia numa atividade abnegada em alguma direção que não obtém nem retorno financeiro nem outra recompensa qualquer apenas 11% quando você pergunta para todas as faixas etárias quantos já fizeram alguma mão de obra voluntária apenas 30% dos brasileiros declaram que sim outros números importantes quando a gente pega o fenômeno da violência a violência é um fenômeno internacional mas o Brasil é o país do mundo com o maior número absoluto de homicídios por ano 58.800 assassinatos o que dá uma média de 160 homicídios por dia quando a gente pega o problema do aborto a organização pan-americana de saúde estima que nesse país ocorram um milhão de casos por ano é um número difícil de apurar com precisão há muito questionamento se é um milhão mesmo mas eu estou citando a fonte nós temos 496 mil veículos roubados o que dá uma média de um por minuto nós temos aquele que já é considerado o maior escândalo de corrupção da história da humanidade revelado a partir da operação Lava Jato em valores desviados e por pessoas que deveriam nos representar então o coeficiente numérico expressivo em valores monetários do que foi desviado é algo sem precedentes na história da humanidade seja qual for a equivalência monetária somos o coração do mundo a pátria do evangelho de Valde nos pântanos medram os lírios é inevitável que estamos num processo de depuração os espíritos brasileiros somos ainda muito reduzidos e em consequência comprometidos com a cultura europeia que do Brasil fez um lugar de exploração quando vemos hoje a problemática dos refugiados buscando a Europa é o preço que a Europa deve pagar pelos crimes da colonização tanto no Oriente como em várias partes do Ocidente os espíritos dizem que nós chegaremos ao fundo do poço dando oportunidade aos espíritos primitivos e viciados a fim que despertem ou irão para o grande exílio deixando na terra somente aqueles espíritos comprometidos com o bem temporariamente quando esses se depurarão e estarão de retorno então eu acredito pessoalmente neste país rico de esperanças e quando fala do Brasil não se refere aos brasileiros sem estarmos repetindo a saga de Israel uma nação privilegiada por Deus já que Deus não tem escolha de nacionalidade para louvar e para amar eu acredito que passado esse momento clímax que ainda vai piorar um pouco nós entrando no mundo de regeneração somos sim o país coração do mundo e pátria do evangelho em outros países que não possuíssem essa fatalidade estrutural porque os nossos carmas coletivos ainda são muito reduzidos se nós olharmos por exemplo os carmas da América Latina dos velhos países europeus são terríveis nós temos dois grandes carmas a escravidão negra herança portuguesa e também a guerra do Paraguai resultado de paixões nacionalistas o Brasil reabilitou-se da escravidão negra e vem se reabilitando da guerra através de Itaipu cuja energia é doada ao Paraguai e comprada pelo Brasil para manter o nosso país irmão então acredito segundo os espíritos que logo mais já estando a ver essa depuração porque nunca em nosso país tudo veio às claras como neste momento sempre houve corrupção degradação moral desrespeito pelos valores públicos porém esquecidos escondidos e agora tivemos a coragem jovens idealistas da nova era que não tem compromisso com o passado romper com a imoralidade tornada oficial e despertar-nos para os valores éticos para o novo valor do mundo elogiada esta comissão por organismos internacionais estamos diante de uma nova era creio perfeitamente nessa destinação especialmente como pátria do evangelho porque o espiritismo no Brasil alcançou índices expressivos e desde o começo do século vem levando a outros países a mensagem depois da segunda guerra mundial da Europa o espiritismo desceu praticamente a zero e brasileiros foram reacender a chama a semelhança do apostolado paulino hoje o espiritismo encontra-se em diversos países europeus em os poucos asiáticos e poucos africanos também da antártica graças ao sacrifício e devotamento de alguns brasileiros comprometidos com essa proposta de coração do mundo e pátria do evangelho tenha vendo algum comentário que vocês gostariam de fazer sobre esse tema por favor fique a vontade eu queria rapidinho só fazer uma ponderação sobre a obra sobre o paradigma totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou nós lemos o título Brasil coração do mundo pátria do evangelho imaginamos o que? uma nação que seria modelo econômico modelo político modelo social e que desfilaria como uma grande rainha com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando mas isso não é Jesus a obra começa com a visita do Cristo a terra e ele vem como gestor vem como governador do mundo e pede um inventário do cristianismo e todo mundo fica envergonhado o semblante do Cristo fica contrito porque depois de mais de mil e quinhentos anos de evangelho no mundo os resultados eram pífios aí diz Humberto de Campos o semblante dos anjos fechou-se é grave então o que que o Cristo decide? mudança mudança do quartel desloca escolhe um ambiente geográfico porque magneticamente o Brasil é coração do mundo possa qualquer um aqui negar magneticamente aqui é o coração do mundo e o Cristo faz então o transplante da árvore do evangelho aí nós vemos a nomeação do governador Ismael e Jesus não fala nada ele deixa assessoria para falar aos pouquinhos quando a coisa começa a esquentar Ismael pede uma reunião com Cristo isso está no livro mas a gente não lê né Ismael pede uma assessoria senta em frente a Jesus o anjo quando ele começa a falar não dá conta chora porque os problemas já eram gigantes chora por quê não vai dar certo mas não dá o senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa mais trabalhador porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse chama Portugal o senhor pediu que trouxesse a contribuição da África da nossa mãe África só que já estão escravizando todo mundo e o senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá dos índios só que o senhor não imagina o que estão fazendo e chora chora e aí Jesus dá a solução fala para ele Ismael você vai nas regiões mais tenebrosas da terra e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas todos que faliram na inquisição todos os políticos corruptos da terra todos os generais assassinos do mundo todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos Ismael começou a sentar na cadeira assim falou o que que ele vai pedir que eu vim trazer um problema esse negócio não vai dar certo mestre qual que é a ideia a ideia manda todo mundo para o Brasil 7 a 1 Ismael Ismael vai vai levanta a bandeira Deus Cristo e caridade uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil vocês estão ouvindo um deles conclusão conclusão o que que o Cristo quis dizer para Ismael eu não vim para os sãos eu vim para os doentes Brasil é hospital não é galeria de arte esse país não foi feito para exibir santos foi feito para regenerar seres aqui está reunida nessa nação o que há de pior o pior está aqui calma calma por que que o pior está aqui por que que o pior está aqui porque aqui é o grande hospital do Cristo e eu vou dar só dois exemplos só dois que o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do evangelho já é já é para quem um espírito que tinha profundas dívidas nas primeiras horas do Brasil teve a oportunidade de carnar com mancheta fez o seu trabalho e depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo pergunta para ele se aqui é pátria do evangelho outro espírito diz ele cansado das dominações e das posições de mando resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos encarnou como padre Manuel da Nóbrega é o nosso Emmanuel então esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo e está nos acolhendo nós sabemos que existem diferentes modelos colonizadores e o nosso modelo colonizador pegando aqui a linha de Divaldo foi um modelo exploratório e não um modelo de povoamento a colonização católica apesar de termos necessidade da colonização católica e também não quero aqui louvar a colonização protestante mas antigamente se dizia pelo menos os professores de história alguns deles afirmavam que a colonização católica criou principalmente cadeias para prender os malfeitores criou também a colonização protestante diferente da católica criou bancos e criou escolas e as católicas criaram principalmente cadeias e igrejas templos religiosos então são modelos colonizadores que estão na raiz da pátria brasileira são questões estruturais que afetam também as questões conjunturais para fazer uma análise de cunho histórico mas sabemos ao ler a obra de Humberto de Campos que tínhamos necessidade desta colonização católica vale a pena ler também o capítulo do livro de Vitor Hugo através de Divaldo Árdua Ascensão no início da segunda parte o espírito Vitor Hugo fala sobre o porquê do espiritismo no Brasil e dentre outras coisas ele vai falando sobre o transplante da árvore do evangelho em consonância com a obra de Humberto de Campos o que mostra a universalidade dos ensinos proposta em o evangelho segundo o espiritismo e me chama a atenção quando ele diz novamente puxando a brasa para a nossa sardinha que muitos dos modernos líderes dos nossos arraiais são a reencarnação de políticos exaltados do passado e religiosos beligerantes o que faz sentido com o que o nosso Haroldo acabou de colocar me chama também a atenção novamente através de Divaldo as mensagens do espírito Deodoro da Fonseca e numa delas ele afirma que muitos desses que tem contas no exterior não são brasileiros genuínos são espíritos estrangeiros no Brasil como a maioria de nós também o é por isso não acreditam no Brasil e depositam suas quantias lícitas ou ilícitas nos paraísos fiscais então nós estamos formando uma nacionalidade brasileira ainda somos um embrião de pátria e isso vai demorar algum tempo para se consolidar mas me chama a atenção a fala de doutor Bezerra quando ele diz que o mal calça tamanco de madeira e o bem sandalinha de veludo o mal faz alarde chama a atenção claro André que não devemos nos prender a promessa a profecia do espírito temos que nos posicionar em todas as instâncias sociais não temos que ser omissos e acreditar que os espíritos vão fazer esse trabalho por nós obrigado posso trazer outro tema e aí a gente inclui Roberto e a Sandra pode ser nós nos autorreferenciamos como um consolador prometido o cristianismo redivivo a terceira revelação é muito bonita a maneira como a doutrina se encaixa no calendário cósmico universal como um agravador um acelerador de processo na direção do autoconhecimento e descortinando os horizontes das leis que regem a vida e o universo a última pesquisa do IBGE é o último censo nos apresenta enquanto o segmento religioso como aquele que tem a maior renda a maior escolaridade e a maior idade a faixa etária mais elevada a tradução disso várias leituras a gente pode fazer desses indicadores do IBGE uma delas somos uma elite pertencemos a um segmento que não é muito numeroso estatisticamente não é muito representativo do ponto de vista da presença na população brasileira mas nós temos a maior renda a maior escolaridade e a maior faixa etária Jesus é apresentado também não apenas como médico das almas mas como soberano pedagogo porque ele conseguiu explicar essas leis universais de uma forma muito criativa usando parábolas metáforas para se fazer entendendo segmentos ditos a épocos excluídos eu queria ouvir vocês sobre se de fato a terceira revelação o consolador prometido o cristianismo redivivo os benefícios da nossa doutrina estão segmentados a uma elite acho até que dá para fazer perguntar não ofende com a melhor das intenções as mulheres tem prioridade eu acho que está na hora de evocar a lei Maria da Penha se nós juntarmos primeiro esse dado que o André está trazendo nós podemos transformá-lo em marketing torne-se espírita e consiga tudo isso mas se nós juntarmos as duas questões que ele trouxe em relação a ser o Brasil coração do mundo a pátria do evangelho e as condições o perfil do espírito apontado pelo IBGE nós estamos trazendo uma encrenca para nós terrível porque a nossa responsabilidade então na construção deste país enquanto coração do mundo e pátria do evangelho vamos nos justificar na saída da experiência corporal como? se temos condições para fazer para nos tornarmos voluntários atuarmos nas ações beneficientes materiais ou morais é muito complicadora essa sequência de perguntas mas de fato a doutrina espírita não só se apresenta como consolador prometido ela de fato é se nós enquanto espíritas vamos ter a habilidade de vivenciá-la no solo onde fomos plantados isso já é outra questão se estamos efetivamente aceitando a oportunidade e nos despojando nos desapegando de coisas materiais ou psicológicas que precisam ser desapegadas é outra questão e quando se fala em desapego não é necessariamente o desrespeito e a desconsideração aos elementos materiais porque grandes fortunas bem utilizadas ou qualquer fortuna bem utilizada seja ela monetária ou no campo da bondade ou da inteligência enfim elas são promotoras de facilitações e de qualidade de vida a outras tantas criaturas que disso padecem então eu fico mais com a reflexão André de que é uma oportunidade imperdível ter conhecido a doutrina espírita com todas as fundamentações racionais que podem fundamentar uma fé lúcida com esse descortinamento como Kardec disse tão belamente na introdução de O Céu e Inferno descortina esse mundo espiritual explica esse mundo espiritual me permita acrescentar concretiza esse mundo espiritual e assim me possibilita um maior fortalecimento da fé interna e na justiça de Deus eu fiquei com o desafio pessoal a partir da tua provocação de o que fazer o quanto é possível fazer como nós temos bondades internas não digo eu pessoalmente mas nós enquanto filhos de Deus que precisam ser operacionalizadas que precisam ser postas em prática para que de fato nós possamos ser identificados como esses que trazemos um tesouro inestimável que é o conhecimento do espiritismo e que portanto temos a responsabilidade de dar a cota possível e sempre é melhor aqueles que nos rodeiam muito bem eu quando leio Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho eu não sei se eu gosto mais do livro ou da introdução o livro é poético é lírico é metafórico na linguagem de Humberto de Campos mas a introdução é granítica a postura de Emmanuel na introdução vale o livro se lêssemos só a introdução já valeria o livro então eu penso que nesse viés nós temos que tomar algumas precauções com ufanismo de nos acharmos mais do que todos a exemplo que Divaldo falou fazendo menção a Israel e acharmos que o Brasil tem uma proeminência daquela rainha que precisa ser incensada e que nós somos os eleitos que reencarnamos aqui estamos no Brasil estamos no Brasil cada pátria Emmanuel define muito bem isso cada pátria tem a sua missão a Inglaterra com a educação a ciência templária do Egito a democracia na Grécia e assim vai todas as nações tem contribuições e quem são esses? são aqueles que estão ali reencarnados coletivamente ajustado a um propósito coletivo então eu quero postular isso porque eu me sinto estando no Brasil e quando eu penso que vou para outro país começa a me dar saudade eu sinto que aqui é o meu paraíso mas por que meu paraíso? por conta da redenção eu acho que o que o país faz com a gente é que nos configura como sendo o país coração do mundo pátria do evangelho para a gente lá dentro da gente e é nessa perspectiva que eu entendo que o consolador prometido do qual nós estamos engajados no Brasil representamos essa fração pequena nós estamos apontando para uma perspectiva que Kardec pelo menos alinhava da aristocracia intelecto-moral eu não sei se a moral está junto mas a gente cada um tem que avaliar por si a nossa proposição não é transformar num Brasil espírita Emmanuel deixa claro isso na introdução a missão do Brasil é espiritualizar é fraternizar e os espíritas não estamos preocupados em transformarmos as pessoas espíritas porque cada um tem seu senso moral cada um tem seu nível evolutivo a instituição que eu trabalho é periférica a maioria da comunidade é protestante católica estamos engajados num serviço de assistência de troca de companheirismo temos pontualmente pessoas da comunidade que são espíritas o nosso critério de ajuda não é o da fé é da fraternidade da caridade então a nossa preocupação não é numérica a nossa preocupação talvez André seja a minoria criativa a do fermento e aí eu puxo pra gente o quanto a gente se sente engajado nesse projeto coletivo que não é de paz serenidade que é de luta porque Jesus veio quando a gente lê os apóstolos cada um tem uma encrenca não é verdade? tem até suicídio tem até suicídio tem até suicídio um aqui está muito bem de repente está adiante negando nós vamos ver Tiago nós nos identificamos muito com Tiago no contraponto lá por exemplo com João com Pedro na Casa do Caminho então nós temos nós temos as vezes uma ilusão de que Brasil coração do mundo parte do evangelho é tudo fraternidade tudo andando de branco falando mansinho a construção da fraternidade se dá no embate no embate interno que se exterioriza então eu acho que se a gente sair dessa utopia que eu acho que é mais o idealismo e vimos para a realidade talvez nós consigamos visualizar visualizar o Brasil no transcurso da sua missão e no momento como esse onde o mal tem que chegar ao excesso para a necessidade do bem como se disseram a Kardec cabe nos incluir nessa análise e perguntar o quanto nós estamos dando conta de gestir e administrar a nossa própria economia interna nossas crises internas se estamos fazendo isso a partir do espiritismo Brasil coração do mundo parte do evangelho na gente e estamos inseridos num contexto social dando a nossa contribuição para que outros a partir desse olhar se transformem em minoria criativa sem nenhuma perspectiva de que o outro tem que mudar de crença porque ele vai ser salvo porque o critério do espiritismo de que não se liberta quem é espírita liberta-se quem ama então se o outro pode ser protestante a mais está melhor lá do que ele seja um espírita de meia estação considerando-se do ponto sociológico histórico o espiritismo por apresentar uma grande fatia da verdade teve que lutar contra três inimigos que se apresentaram de imediato primeiro o inimigo científico que o desqualificou dizendo que os médios eram psicopatas o segundo inimigo religioso que apresentava o espiritismo como uma força demoníaca e o terceiro popular a ignorância como se fossem forças satânicas feitiçaria tradições animistas da África era natural que os mais simples e menos eruditos tivessem dificuldade de adentrar-se pelo conhecimento espírita porque todas as portas se lhe estavam fechadas e caso viessem estudar o espiritismo encontrariam a rejeição social da época foi natural portanto que as mentes mais lúcidas mais privilegiadas as pessoas de melhor posição social e econômica procurassem entender qual era realmente o conteúdo da doutrina espírita e ao penetrar neste maravilhoso oceano banharam-se nas suas águas e adotaram o comportamento espírita só mais recentemente é que o espiritismo passou a adquirir alguma cidadania quando a grande mídia passou a referir-se com insistência sem o deboche sem as conotações diversificadas para o lado negativo sem as perseguições sistemáticas os da classe média os menos favorecidos encorajaram-se a declarar que eram espíritas eu trabalhei numa instituição do governo nos anos de 1940 eu era o único espírita em 400 funcionários o único e profundamente perseguido porque me tentavam ridicularizar apedrejavam e no dia que eu fui excomungado oficialmente por determinado sacerdote pessoas foram me conhecer porque diziam nós nunca vimos um excomungado eu fico muito feliz eu não sei também o que é mas eu fui olhar no dicionário e percebi que excomungado é excomungante como eu não convungo mais eu sou o ex no entanto sou uma pessoa normal não tenho calda não tenho chifre não tenho nada então esse preconceito intimidava os mais simples e ademais o espiritismo tem por divisa a caridade a caridade de Jesus e para que seja feita a caridade é necessário que haja recursos esses recursos estão nas classes mais privilegiadas nos que possuem várias coisas e então eles passaram a atender e hoje nós temos no Brasil a maior demonstração de cristianidade das obras sociais do acompanhamento aos sofredores da paciência para com os obsidiados atendemos as diversas áreas da saúde física mental moral social vamos às favelas aos lugares de mais sofrimento levar a palavra de esperança e viver conforme os padrões da simplicidade é natural que a estatística veja por fora a aparência mas se formos olhar o trabalho de serviço social que o espiritismo desempenha ele está em primeiro lugar no país e depois ele repete exatamente o que Jesus fez então agora já muitos necessitados se encorajam a dizer que estão assistindo reuniões fazendo terapêutica espírita tomando passes frequentando as doutrinárias tomando água fluidificada lendo o evangelho em casa multiplica-se o número de cultos do evangelho no lar para podermos nós agora abrangermos a massa arrastarmos os sofredores com aquele valor que no passado aqueles ladrões na teoria do nosso juiz foram mandados para a terra e aqui agora estão usando bem o patrimônio que eles não pertenciam é uma fase de transição que logo mais nós teremos oportunidade de ver em todos os segmentos sociais não apenas o nome mas a vivência espiritista como disse o Alberto eu também prefiro um ateu nobre digno cidadão a um religioso de qualquer matiz que não cumpre com seus deveres é natural que a próxima fase seja a fase em que a doutrina penetrará nos corações e transformará a sociedade principalmente a sociedade brasileira que tanto necessita de paz eu ia mudar de assunto mas a Sandra pediu a palavra para fazer um arremate breve aqui nessa linha de raciocínio do Divaldo agora complementou fica mais um desafio ainda para o movimento espírita porque quem sabe seja nós que somos seguidores digamos assim de uma doutrina onde a metodologia foi o ponto cardeal o trabalho de Allan Kardec é fundamentalmente um trabalho metodológico quem sabe esteja na hora de pensarmos em metodologias que facilitem efetivamente a aprendizagem dos conteúdos espíritas eu gostaria de lembrar apenas Kardec quando ele coloca na revista espírita se não me falha a memória de 1863 os períodos pelos quais o espiritismo passaria começando com o período da curiosidade e culminando com o período da regeneração social então temos que levar em conta que não apenas os países e o Brasil em particular passa por diferentes fases o movimento espírita também tem suas singularidades suas diversidades e não podemos desconsiderar isso embora todos estejamos empenhados em estudar e vivenciar os postulados codificados por Allan Kardec a realidade do norte é uma do sul é outra do sudeste é outra então que não percamos de vista essa diversidade na hora de fazer uma apreciação se o movimento vai bem se vai mal se é para as elites se é para as minorias se é para a grande massa apenas para acrescentar isso André tá gostaria de ouvir se alguém aqui na nossa mesa virtual tiver algo a dizer a respeito creio que seja uma questão demandante de atenção em muitas instituições espíritas e não apenas espíritas que é uma nova cultura no mundo planetária que surge a reboque do avanço das tecnologias na área da comunicação e que estabelece segundo disse o pensador polonês Zygmunt Bauman três semanas atrás aqui no Rio de Janeiro numa palestra muito interessante a Cláudia teve presente detectando a impaciência dos jovens para com pacotes de informação que não se resolvam de imediato no intervalo de poucos instantes ou segundos menos disponibilidade para leitura menos paciência para seminários jornadas científicas específicas uma comunicação cada vez mais instantânea deturpando isso não é para mim um problema faz parte os neologismos etc mas alguns professores veem como um problema você reinventar a linguagem abreviando tudo apenas através de símbolos e por que que essa pergunta é importante dentro do universo espírita por que que essa questão da impaciência crescente em relação a informação que não se resolve no estalar de dedos na velocidade que um google dá uma resposta para uma doutrina que segundo o próprio Kardec para alguém se dizer espírita é preciso se identificar e confirmar a disponibilidade para imersão no conjunto de informações que explicam tudo a vida o universo a morte a reencarnação causa e efeito etc Kardec hoje professor de política reencarnado no Brasil por mérito aqui estando qual seria o desafio dele ou dos grandes espíritas que fecundaram a humanidade com o consolador prometido na área da comunicação como é que se faz divulgação espírita para um mundo impaciente que não tem mais a disponibilidade para ler obras básicas para ler um livro que é grosso mas compra as pessoas tem livro em casa a Bienal do Livro essa última bateu o recorde de venda esse é um número absoluto quantos livros que foram adquiridos efetivamente foram lidos essa é outra pergunta que não foi feita ainda então a gente precisa eu acho em algum momento discutir como você apresenta a doutrina especialmente para as novas gerações impacientes muito identificadas com protocolos de comunicação cada vez mais ágeis instantâneos e reducionistas no formato na estética uma comunicação que ela vai dispensando cada vez mais tempo como é que a gente dá sentido a divulgação espírita num mundo que mudou muito em 150 anos nesse particular também Haroldo tem que ir embora mas é 11h15 eu estou de olho no relógio então você tem aqui por favor faça uso da palavra eu vou pedir perdão porque 11h15 eu realmente preciso tomar o avião hoje a noite eu tenho uma uma viagem e falar antes do de volta mas eu só queria deixar uma reflexão ligeira quando Jesus prometeu o consolador prometido ele disse assim ele estará para sempre convosco e vos guiará em toda a verdade eu acho isso bonito porque mostra que o espiritismo como nos guiará para sempre na verdade ele vai sempre encontrar caminhos de renovação no aspecto no aspecto da comunicação do conteúdo porque ele mantém os princípios da verdade que estão nele que são imutáveis espírito deus matéria perispírito mas ele vai descortinando novos horizontes e a gente já vê isso André na obra subsidiária você pega a obra do Filomeno a obra de André Luiz a obra da doutora Ivone e nós já encontramos lá obras psicografadas na década de 30 de 40 de 50 de 60 tecnologias nós sequer sonhávamos mas nós pensamos no psicoscópio que é aquele aparelho que ele consegue captar a emanação mental e transforma ela em imagem e a criatura pode sentir cheiro emoção pensamento tudo que está envolvido na lembrança quando a gente olha para essas tecnologias que os jovens estão manipulando isso não é nada ainda o que eu acho que é o desafio e eu digo isso porque tenho um de nove anos em casa é que a cognição está mudando a cognição está mudando o processo educativo ensinar e aprender ele vai ser absolutamente renovado incluindo coisas que nós sequer fazemos ideia ainda tendo em vista o avanço tecnológico então precisamos nos renovar precisamos estar atentos a isso e entendendo que tudo que diz respeito a forma está sujeito a lei da mutabilidade então o livro ele vai mudar o livro de papel o acesso ali você está numa página para uma outra isso vai acabar nós vamos chegar ao momento em que tecnologias vão devassar o pensamento a vibração espiritual a gente recorda da obra de André Luiz da irmã Clara que ela simplesmente chega para fazer um atendimento entre a terra e o céu ela não fala nada ela só vibra e ela começa a virar um arco-íris e aí o benfeitor diz para André Luiz se nós vibrássemos na mesma faixa que ela perceberíamos que a emanação dela tem música tem cor tem cheiro tem emoção então é muito mais sofisticado ainda precisamos abrir o coração para o futuro agora nos parece que toda vez que surge algo novo quem nunca comeu melado quando come se lambuza é um ditado lá em Minas você começa a ter contato com a coisa você comete exageros então pensamos nós que a juventude que está um pouco que sozinha porque eu mesmo tendo uma formação sou formado em eletrônica foi minha primeira formação hoje diante do meu filho com controle na televisão eu me sinto analfabeto digital ele manipula muito melhor do que eu então esses jovens precisam de um outro processo que não é tecnológico que é um processo de interiorização de aprender a silenciar pensamentos silenciar sentimentos de não se identificar com o pensamento e com o sentimento de alcançar aquele estado budista de presença e de meditação para que ele usa a tecnologia e não seja usado por ela porque o que nos parece é isso a tecnologia está dominando essas mentes e eles perdem a capacidade de selecionar perdem a capacidade de manipular com inteligência perdem a capacidade de manter-se sereno administrando o fast porque é difícil você manipular uma coisa que é muito veloz e manter-se sereno você começa a usar um aparelho e ele é tão rápido que daqui a pouco você é tão ansioso então acho que são dois desafios num duplo sentido um desafio emocional de preparo emocional e o desafio de manipular a tecnologia e preparar porque está só começando a hora que o psicoscópio foi inventado pela Apple Roberto eu parece que a solução para mim é a desencarnação quando você trata nesse tema tem que reencarnar de novo mudar o disco rígido que está muita rigidez mas quando você estava formulando a pergunta eu lembrei da história daquele jovem que estava ouvindo uma matéria da televisão sobre a eutanásia e havia discussão se desligava os aparelhos ou não e ele ouvindo a matéria do lado da avó diz para a avó avó se eu ficar assim semimorto não tenha dúvida leve o tubo o tubo era o balão de oxigênio desligue todos os aparelhos a avó olhou para ele assustada ficou levantou e começou a desligar todos os aparelhos celular fixo tablet televisão e pegou o tubo que era a garrafa de coca cola e quando pegou ele olhou para ela e disse vó quase que eu morro eu acho que nós hoje já temos tabulado algumas patologias psiquiátricas nos Estados Unidos decorrente da relação com o uso dos aparelhos de tecnologia de ponta o efeito fantasma aquela sensação que o telefone tocou não tocou quantas vezes você confere você tem a impressão que tocou é curioso isso como se fosse uma parte de você se você esqueceu o telefone celular você não vai adiante você não consegue sair se esquecer o telefone celular você perde o compromisso mas não perde o telefone a depressão o facebook que só posta coisas bonitas você já viram alguém feio no facebook uma foto ruim o depressivo o tendente ou depressivo quando vê no facebook ele vê aquele mundo do qual ele não pertence ele tem a ilusão de que aquilo é verdade ele reforça a sua patologia e mergulha no processo depressivo de leve a moderado e vai aprofundando e a psicoterapia norte-americana sugere pegue o telefone e faça um contato ou faça um contato presencial experimente o contato presencial nosso Haroldo Haroldo indo obrigado Haroldo vai com boa experimente o contato presencial para você desfazer aquela visão de que você está completamente fora do mundo e aí vai o processo da dependência a exemplo da dependência química a dependência virtual e são já oito patologias que eu tive a oportunidade de consultar fazendo parte da preocupação da sociedade de psiquiatria norte-americana relacionada aos ambientes de ponta mas eu quero dizer igualmente que nós estamos falando aqui quantos países estão nos ouvindo que beleza tem o whatsapp a precisão a prontidão agora como toda tecnologia que vem nós precisamos de um tempo para poder nos relacionarmos com ela quando chegou a televisão parece que diminuiu a reprodução as pessoas ficavam na televisão o índice procreativo diminuía foi o primeiro controle de natalidade foi o surgimento da televisão então o espiritismo caminhará de par com o progresso na fala kardeciana lá em A Gênese não temos não somos na contramão do avanço tecnológico não somos contra o progresso que se efetiva nessa área o problema é como é que você vai fazendo esses ajustes uma mensagem postada eu vejo por exemplo até aproveito ver o André aqui para falar desse trabalho que a gente fez aí um semestre atrás espiritualidade em gotas são três minutos e meio gravado assim de bate pronto sobre um ponto do livro dos espíritos posta na internet quantas pessoas comunicam falando do benefício daquela fala quando estavam dentro de um ônibus aguardando uma consulta médica em casa e leram no seu iphone uma mensagem que veio concorrendo com outras mensagens porque tem muito lixo que vem eletrônico que vem vem essa mensagem libertadora então penso que o espiritismo vem sendo uma doutrina que caminha com o progresso ele nos ajuda a podermos fazer uso da tecnologia em consonância e em favor do nosso aprimoramento e do nosso embelezamento espiritual esse desafio ele demanda um pouco de tempo porque a tendência da tecnologia é nos arrastar nós é que temos que conduzir a tecnologia não é a tecnologia que tem que nos conduzir e esse talvez seja um desafio posto para os nossos dias eu penso que novos tecnólogos já estão reencarnados para desenvolverem a comunicação virtual a robótica e outras tantas áreas da ciência da comunicação e estão trazendo as futuras maneiras de nós entendermos uns aos outros é natural portanto que nesse momento estejam também os missionários espíritas na área da psicopedagogia da metodologia para podermos simplificar a maneira de levar a doutrina à juventude àquelas gerações mais novas eu estava numa universidade americana há três anos e comentei em Ampassam porque eu era datilógrafo todo mundo olhou um para o outro e eu percebi que tinha dito uma coisa do planeta Marte ninguém sabia o que era datilografia e eu que tinha orgulho de ser datilógrafo tenho até diploma na parede no quadro vi-me como um ancestral de dinossauro que chegava na sala mas dentro de algum tempo o whatsapp será também totalmente esquecido porque novas técnicas virão substituir as que hoje nós usamos e vale considerar que depois do homo sapiens sapiens nós estamos agora no homos muito mais elevado deste homem que se comunica através do pensamento estamos entrando na área da intuição como a personagem referida pelo Haroldo então em breve poderemos comunicar-nos pelo pensamento já ocorre hoje entre as pessoas afins basta um olhar e o outro sabe o que é que recebeu a mensagem então essas comunicações devemos usar os métodos atuais que são compatíveis com a moderna psicologia e pedagogia que estão nascendo já por volta de 1999 quando houve um grande estudo na França para os novos métodos da pedagogia moderna aprender a ser aprender a conhecer aprender a conviver aprender a fazer substituindo toda a parafernália da pedagogia moderna nós teremos muito mais facilidade porque também já não seremos espíritos tão perturbados armados uns contra os outros porém amados uns pelos outros eu acho que ficou clara pela exposição de todos aqui que assim me parece o recado que está dado é no sentido de que especialmente os dirigentes de instituições espíritas com mais quilometragem mais programa de milhagem mais antigos não devem ter propriamente preconceito e muito menos proibir o uso de novas ferramentas para aquisição de conhecimento e eventualmente para divulgação do espiritismo não ter o preconceito se manifestar nesse âmbito porque é contraproducente em todos os aspectos eu vi o Divaldo a gente ouviu o Divaldo falando de uma época em que ele se percebeu como o único servidor o único trabalhador entre 400 espírita o Divaldo é muito generoso porque ele não compartilha com a gente a parte vazia do copo ou seja tudo que ele já passou para ser o que ele é fazer o que ele faz no Brasil e no mundo ele é muito generoso ele nos poupa de relatos que seriam muito talvez impressionantes eu queria Divaldo se me permite trazer o debate para a situação que nós estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro o César conhece essa realidade extremamente hostil do ponto de vista da intolerância religiosa aos nossos irmãos que seguem as tradições afro-brasileiras nós temos um estudo produzido pelo Departamento de Sociologia aqui da Pontifícia Universidade Católica perto de onde estamos que empresta números a essa intolerância a maioria absoluta dos terreiros de Umbanda e de Candomblé do Rio de Janeiro registra ataques ou manifestações de intolerância a conversão para certas seitas cristãs autodenominadas cristãs em presídios de segurança máxima em Bangu de lideranças de facções criminosas determinou a partir dos presídios a ordem para que os asseclas desses líderes do tráfico perseguissem pessoas que professassem a fé na Umbanda ou no Candomblé nós nós no movimento espírita temos já pronto o texto reclamando quando a mídia quando a imprensa chama de espírita uma instituição que não é cardecista que é uma expressão que a gente usa equivocadamente mas usa e nós não nos preocupamos aqui no Rio de Janeiro institucionalmente enquanto espíritas a denunciar o absurdo que é uma pessoa ser perseguida apenas e tão somente pela fé que ela professa nós já experimentamos isso na pele nós já fomos proibidos por lei de fazer reuniões como essa que acontece hoje aqui entretanto de Valdão o silêncio sepulcral do movimento espírita quando testemunha especialmente na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro a ofensividade explícita os ataques gratuitos inclusive contra crianças quando vestidas usando indumentária do Candomblé ou da Umbanda esses casos tiveram repercussão internacional hoje no Rio de Janeiro você não acha um terreiro de Umbanda ou de Candomblé na Maré em Manguinhos no Alemão porque estão perseguidos século 21 2015 Rio de Janeiro então aqui vai apenas eu gostaria se me permite eu vou abrir um parênteses aqui eu gostaria de ouvir o Divaldo que vem da Bahia e a Bahia não é preciso andar muito pra ouvir os tambores pra gente saber se é prudente continuarmos onde estamos a gente só se manifesta publicamente dizendo vocês disseram que aquela instituição era espírita não espiritismo é o neologismo que vem do francês do século XIX e a gente não se posiciona com a mesma agilidade com o mesmo comprometimento em defesa de irmãos que hoje sofrem na pele o que nós já sofremos é dever de todo espírita cooperar em as causas de enobrecimento humano os nossos irmãos de qualquer outra denominação religiosa principalmente no animismo africano merecem o respeito que nós devotamos a todos nós de quaisquer outras denominações e este silêncio a mim me soa como cumplicidade porque quem cala consente deveremos formar estudos pessoas representativas do movimento espírita para apoiarmos os nossos irmãos nessa campanha sórdida e terrível de uma das manifestações do ateísmo ou do fanatismo religioso porque ateísmo e fanatismo são mais ou menos irmãos e procurarmos dar o nosso apoio fraternal oportunamente perguntaram-me se espiritismo era um bandismo e vice-versa e nós explicamos que os nomes já diziam serem duas coisas iguais houve uma repercussão muito desagradável para mim porque procurei explicar que apesar de ser uma doutrina muito respeitável da Umbanda como também o Candomblé eram doutrinas respeitáveis não se tratavam de doutrina espírita mas isso não impede que nós levantemos a bandeira da tolerância da solidariedade e estejamos presentes para apoiar os nossos irmãos logo quando começaram essas perseguições no Rio e por extensão em outras cidades eu procurei propor-me a proferir palestras em centros de Umbanda e até mesmo em terreiros de Candomblé na cidade de Salvador e em outras cidades para poder demonstrar que o nosso objetivo é a criatura humana é o amor são a solidariedade o respeito que nos devemos impor aos outros da mesma forma que temos os nossos níveis de consciência na área da psicologia temos os nossos níveis de entendimento e cada qual vai buscar aquilo que ele é lícito e capaz de compreender então valia a pena que neste congresso noutros os espíritas pensássemos que enquanto as barbas do vizinho ardem as nossas devem estar de molho repetindo aqui o nosso Haroldo com o ditado popular e proximamente poderemos ser nós os perseguidos que aliás já o somos já tivemos oportunidade de enfrentar situações dessas deploráveis aqui mesmo no Brasil na Polônia quando nós fomos falar logo depois da guerra em Varsóvia foi um grupo de cidadãos para impedir felizmente como naquele tempo eu havia recebido o título de embaixador da paz no mundo a polícia soube e foi para a porta para poder então impedir que fosse praticado um ato que ia contra a paz porque de qualquer forma estava representando a paz mundial não importava qual era a minha crença e aqueles policiais da Paisana deram uma cobertura e entraram e depois que ouviram tiveram a alegria de dizer mas nós sabíamos que o espiritismo era isso eu digo a partir de agora saberão porque nós estaremos livros em inglês para que leve adiante e hoje nós temos um movimento espírita na Polônia que já recebeu praticamente a Europa em um dos grandes encontros há três anos então é necessário que nós investamos contra a treva lembremos da coragem de Jesus humildade não é covardia muita gente confunde silêncio com falta de dignidade nós somos humildes se é que somos mas não devemos ser covardes Jesus era humilde mas não anuiu com nada que violentasse as leis naturais nós estamos defendendo ou lutando em prol de um mundo melhor e deveremos fazer que toda e qualquer expressão religiosa tenha o mesmo direito como hoje goza o direito de religião o próprio ateísmo apenas para reforçar existe uma ameaça real e mensurável contra a condição do Brasil afirmada na constituição de 88 de sermos um país laico essa condição oferece o conforto de todos nós termos a liberdade de credo ou credo nenhum e há no Brasil e é uma corrente que cresce no congresso nacional que defende que o Brasil seja um país cristão e por trás da nomenclatura cristão está embutido o risco de nós perdermos ao perdermos a laicidade a ver eu diria o maior consentimento às perseguições e às manifestações de intolerância eu vou virar a página aqui na autoridade que me foi conferida como mediador para ouvir dos nossos convidados opiniões são dois temas capitais que estão na ordem do dia no Brasil estão sendo discutidos pelos legisladores e que dizem respeito a maioridade penal e liberalização das drogas então basicamente para refrescar memória o tema da maioridade penal pressupõe o desconforto de alguns de perceberem que adolescentes principalmente a partir de 16 anos ao cometerem crimes considerados hediondos da forma como isso é tipificado no código penal já seriam nos dias de hoje responsáveis pelos seus atos e deveriam pagar nos termos da lei como se faz alguém maior de idade há outros projetos que não querem mexer na maioridade penal mas acham que o destino de um jovem abaixo de 18 que comete certos tipos de crime não deveria ser mais aqueles que a lei hoje define casas de acolhimento instituições de acolhimento eu queria ouvir a opinião de vocês para que a gente pudesse construir aqui uma reflexão sobre como no espiritismo a gente deveria perceber esta questão e também a das drogas posto que o Uruguai já aprovou uma lei que existe em outros lugares do mundo que torna não justifica mais a prisão de usuário de droga a polícia não perderia mais tempo energia e recursos públicos perseguindo alguém que foi flagrado com cigarro de maconha na rua ele não vai mais para prisão e restringiria o uso ao legalizar no caso da maconha a erva para quem queira fazer uso recreativo ou uso medicinal o estado assumiria essa condição de comercializar perante regras rígidas esvaziando em tese é uma discussão o poder do tráfico então você legalizaria sob determinadas conjunções fatores que a lei determinaria para certo tipo de usuário ou certas doses consideradas desimportantes ou inofensivas esses dois debates maioridade penal e liberalização das drogas estão ocorrendo hoje em muitas casas espíritas se discute quando se aborda a questão da violência o tema da maioridade penal quando se aborda a questão das drogas se é interessante ou não flexibilizar ou liberar vocês poderiam compartilhar conosco as suas impressões e suas ideias sobre esse tema podemos avançar com todo prazer é muito complicado nós tomarmos decisões de tal profundidade considerando o efeito e não a causa mais uma vez o Brasil está diante de um fato que é a criminalidade infantil juvenil que toma índices assustadores e igualmente a questão do tráfico que está em absoluto descontrole em todo o país esse é o fato diante disso primido por estas circunstâncias nós temos a fantasia pelo mais fácil que é atuarmos apenas no fato que é um efeito a criminalidade infantil juvenil não está como está por obra e graça do acaso do céu cai chuva e de vez em quando avião mas não cai crimes virtudes da mesma forma a questão do tráfico de drogas então mesmo que nós fiquemos apenas na análise jurídica da questão é apenas uma fantasia imaginarmos que a diminuição da responsabilidade penal resolverá a questão da criminalidade infantil juvenil assim também como a liberação da droga vai resolver o problema do tráfico vai possivelmente resolver o problema do tráfico de drogas mas se tu não resolve o problema do crime enquanto elemento social ele muda de lugar vai traficar outra coisa quem sabe fosse o momento de nós enquanto sociedade brasileira nos determos na análise de causas que levam a esse fenômeno o abandono da infância e da juventude no Brasil é de tal monta que repercute no mundo nós somos apontados como um dos países mais negligentes na área da educação infantil juvenil se promulgam leis de inclusão e se jogam crianças dentro de escolas de qualquer jeito sem que a escola tenha as mínimas condições de atendimento inclusão social não se faz porque se bota gente dentro do colégio inclusão social se faz porque dá-se condições a escola de ter instrumentos ferramentas para lidar com as múltiplas diferenças e necessidades diferentes que temos enquanto pessoas humanas não se faz inclusão social sem que se possibilite aquele que trabalha na ponta como professor de ter condições minimamente de manutenção das suas condições existenciais se fala muito um professor despreparado mas um professor que não tem dinheiro para pagar aluguel vai preparar-se como? Então por dever profissional eu vou ficar apenas nesse limite deixar os demais ângulos para os companheiros que em muito melhor condições poderão enfrentá-lo mas por dever profissional de quem pesquisa muitos anos é preciso tratar as coisas com mais seriedade esse país merece e nós brasileiros merecemos indivíduos que estejam dispostos a refletir sobre criminalidade é mais importante a certeza da responsabilização do que a graduação de responsabilização é mais importante que investamos na formação da família comprometida com a criança é mais importante que investamos em uma educação de qualidade em condições de emprego que possibilitem a manutenção de um cidadão e coisas que tais e não exatamente passarmos tanto tempo falando se muda a lei para diminuir ou para aumentar diminui e aumenta diminui e aumenta e a criança continua abandonada temos uma população de órfãos temos uma população de órfãos de pais vivos e eu não estou falando só de crianças de periferia eu estou falando de crianças de uma maneira geral que às vezes gozam de escolas caríssimas mas que não tem seu pai e sua mãe como referência com possibilidade de um diálogo fraterno de confiabilidade e isto traz consequências quando que nós vamos parar enquanto pessoas enquanto sociedade para pensar nas causas que produziram esses defeitos devastadores enquanto não tivermos coragem de fazer isso tudo mais será uma fantasia vou falar um pouquinho porque eu não sou louco de falar depois do Divaldo e do Alberto né então vou pegar uma carona no que a Sandra acabou de colocar antes de atuar como psicólogo de uns anos para cá estive na sala de aula durante quase 25 anos e como professor me deparei com tudo o que alguns dos meus colegas que estão aqui ainda se depara seja na rede pública seja na rede particular se por um lado a gente vê cada vez mais o papel da família necessitando ser repensado e não não é fácil repensar esse papel porque muitas das vezes uma pessoa se casa e prioriza o casamento em detrimento da criação dos filhos e às vezes prioriza os filhos e esquece do casamento então resolver essa equação na união de duas pessoas não é uma coisa muito fácil e muitas das vezes há uma dispersão muito grande dentro dos lares em face disso em face da influência social em face dos modismos em face da chamada crise dos 40 ou dos 50 e parece que tem gente que vive em crise o tempo inteiro né mas me dirigindo aos colegas professores em particular muitos municípios aqui do Rio de Janeiro não tem nem plano de carreira para o professor e aí se fala do magistério despreparado desqualificado e de fato não há recursos são salários insignificantes bom mas o problema da qualificação do magistério para secundar os esforços da família se resume apenas numa melhor remuneração é óbvio que não esse professor precisa ser continuamente formado uma formação em serviço precisa ser estimulado mas em turmas que deveriam ser de 25 30 você tem 40 50 e não nos iludamos porque nas universidades o quadro é o mesmo eu tenho colegas que dão aula em cursos de formação de professores para salas com 90 com 100 alunos com microfone então a educação ainda não é levada a sério Divaldo lembrou o relatório do Jacques Delors publicado pela Unesco mas não é ainda uma realidade que se espraia e se concretiza na realidade educacional brasileira a gente às vezes vê reportagens dos meios de comunicação mostrando escolas no interior do país mas nós temos escolas também no interior do estado naquelas mesmas condições por outro lado também vejo problemas internos ao próprio magistério que deveria se organizar melhor se mobilizar um pouco mais também por questões pedagógicas e não tão somente ou exclusivamente por questões financeiras então nós temos alguns vieses que atravessam a própria cabeça e a própria organização do professor então sem fecharmos com a educação como diz Cristóvão Buarque que sempre foi uma voz solitária no Congresso Nacional e até quando se candidatou a presidente da República a presidência da República sempre primando pela importância da educação e dizendo inclusive que deveria existir uma lei que lamentavelmente não ocorrerá ou dificilmente ocorrerá que obrigasse os políticos a porem seus filhos em escolas públicas e tratarem dos seus familiares em hospitais públicos aí sim nós teríamos um ensino público de qualidade e um serviço de saúde também de qualidade então sem focar a educação e aí me lembro de Leão Deni que foi um arauto da educação pública fundou círculos de leitura bibliotecas públicas sem deixar de ter sua militância espírita André fazia as duas coisas chegou inclusive a atuar também na maçonaria depois desistiu da maçonaria no final do seu livro depois da morte ele faz um discurso maravilhoso sobre a educação embora tenha quase um século o discurso de Deni ele permanece atual e fala da terceirização da educação tem gente que terceiriza a evolução você vai ao centro ora pra mim reza pra mim pede aos espíritos por mim tá terceirizando a evolução então existe a terceirização da educação e a terceirização dos laços familiares também e com relação a questão das drogas pra fechar me recordo do discurso do secretário de segurança pública o Beltrame que se diz totalmente a favor disso da da maioridade penal e que pra ele a coisa se resumiria em transferir o problema de segurança pública para saúde pública ou seja nós deixaríamos de ter em tese um problema e continuaríamos tendo um outro problema que seria um problema de saúde pública de saúde mental e aí eu peço a ajuda dos universitários doutor Alberto Almeida Belém Divaldo esteve fazendo uma conferência no centro de convenções e nós usamos como estratégia para divulgar de que ele estava para desencarnar deu em torno de 10 mil pessoas e o aparato de estado foi fazer a cobertura de segurança Belém é uma cidade como Rio de Janeiro muita violência nas ruas então quando terminou a fala do Divaldo o público foi se dispersando então surgiu um episódio em torno do centro de convenções um jovem suspeito foi abordado pela polícia que estava ostensivamente e como ele estava armado e ele percebeu que ele tinha sido percebido ele correu entrou num carro e fez um um refém que era uma mulher demorou algum tempo para se desenrolar aquele processo ali a polícia em torno e ela conversando com ele depois de um tempo razoável ela abriu a porta saiu com ele e antes disse para os policiais não atirarem e foi entregou e os policiais disse vamos à delegacia ela disse eu não vou à delegacia esse é um jovem ele tinha 18 anos se eu for à delegacia ele vai ser preso e se ele for preso ele não se recuperará jamais eu conversei com ele esse jovem merece uma nova oportunidade eu sou uma educadora eu sou uma professora foi tão marcante que no dia seguinte ela estava na concessionária da Globo sendo entrevistada é um olhar de uma sensibilidade rara porque nós queremos resolver o problema atuando nas consequências últimas na ponta do iceberg que é o que chama atenção o que está para baixo a gente não vê me agrada muito a fala de dona Benedita Fernandes que viveu essa experiência da violência foi uma pessoa de rua obsediada foi para a cadeia junto com os loucos e com os prisioneiros e que tem a autoridade para trazer uma visão sociológica na perspectiva espírita e fez isso através de uma página muito bela chamada violência na psicografia de volta e ela diz que a violência que explode na avenida ela que estarrece que chama atenção ela é resultado de uma violência oculta então ela vai relacionando a violência qual é a violência oculta? aquela que leva o centro do sentimento humano jovens sem emprego pais jovens sem escola adultos em subempregos em biscaites velhos abandonados ausência de saúde pública ela vai relacionando políticas públicas e depois ela diz que isso tudo resulta da insensibilidade daqueles que gerem o país e do egoísmo que por sua vez resulta do desamor ela coloca a causa fundamental o desamor e faz um chamamento para uma cruzada que deve se estabelecer nesse olhar sistêmico ninguém resolve o problema da criminalidade botando o mais jovem para a cadeia porque nós temos a segunda polícia população carcerária do mundo ao Brasil a gente vai colocar lá quem é um campo de concentração nosso presídio jovens então nesse olhar sistêmico vale a fala kardeciana lá no livro dos espíritos quando trata do trabalho e propõe uma reflexão sobre quando os seres estão desempregados o que seria dessa sociedade se não houver para esses homens freios se não houver balizamento então ele propõe a educação moral como perspectiva de poder fazer uma regência social nos momentos de crise então alinhado com a fala da Sandra alinhado aqui com o nosso Said a educação que também é proposto por o Espírito Viana de Carvalho por Divaldo quando trata do jovem especificamente ela é a estratégia de olhar para lidar com a criminalidade infantil juvenil não tem um outro caminho e essa educação que tarda ela tem esse olhar mais abrangente mais sistêmico nós não podemos tentar resolver o problema do adolescente que está na criminalidade quando a sua família já foi punida e a gente vai punido redobradamente o nosso a nossa política de direito centrada no detento é punitiva não é nem intimidativa é punitiva e traços intimidativa mas educativa reparativa reinceção social longe disso então eu sei que no Rio de Janeiro como nas outras cidades mais violentas no movimento espírita há uma certa divisão disso mas eu quero chamar a atenção para uma fala de Dona Amélia que diz esse garoto que está aí esperança afanada ave impune podia ser teu filho se tu morresse então nós precisamos mudar esse olhar que é um olhar que atua nos efeitos e não remonta as causas conforme a Sandra nos trouxe do mesmo jeito para a droga nós somos uma sociedade adicta sem nenhum processo de culpabilização e não é o meu objetivo aqui vejam as bolsas de vocês se não tem remédio e não é o que você usa mas não mas se 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 então acontece o que a mãe chegou para o esposo e disse né meu bem acho que nosso filho está usando droga ele disse por que não ando desaparecendo os comprimidos da nossa farmacinha a nossa ação ela é muito anestésica nós usamos muito o analgésico então nós somos uma sociedade adicta socialmente aceitada convencionadamente posta ou marginal aí a gente quer resolver o problema ampliando a legalidade e aí nos Estados Unidos quem mais perseguiu a política contra as drogas do que não os americanos que estão até a América Latina tudo em qualquer lugar e lá hoje em dia você vê anúncio na televisão da maconha para uso recreativo então nós precisamos parar para refletir disse-me um paciente que eu cuido ele é psiquiátrico usa maconha todos os dias fuma todos os dias ele disse doutor me dê um remédio se o senhor me dê um remédio que desconta eu deixo usar maconha que eu só uso a maconha porque é a única coisa que me acalma e refletindo sobre o que ele dizia e eu contra-argumentei naturalmente porque ele faz tratamento psiquiátrico toma as drogas mas diz que não é suficiente e eu dizia a ele o problema é que você usa a macônica do seu jeito a maconha não está dosada porque na homeopatia nós usamos também cannabis sativa mas nós usamos de acordo com o princípio da experimentação e o medicamento é diferente de você tomar in natura e de você tomá-lo depois de fazer o processo da dosagem e mesmo na dosagem a diferença entre o remédio e o veneno é a sua dose você não pode se automedicar então a maconha que graça nos nossos jovens que tem hiperatividade mental inquietude ele experimenta as maconhas as drogas e na maconha ele melhora fica mais calmo mais tranquilo aí ele passa a usar a maconha ele passa a usar a maconha como uma estratégia de automedicação mas sem nenhuma postulação médica sem nenhuma dosagem sem olhar para os efeitos colaterais sem olhar para o conjunto de outros princípios ativos que vai com a maconha que ele ele fuma então eu vejo aqui no Rio de Janeiro tendo acompanhado a marcha em prol da legalização da maconha e me assusta de ver a qualidade das pessoas que estão ali porque está na fisionomia está na aparência sem nenhum preconceito do quanto esse processo é um processo invasivo então a Associação Médica Brasileira o Conselho Federal de Medicina o Sindicato dos Médicos a Associação Médica Espírita todos eles os profissionais técnicos todos dizem que não fará bem se é unânime há uma unanimidade dos profissionais mas na pretensa do julgamento de que a gente vai diminuir o tráfego vai pegar os traficantes nós estamos pretendendo transformar o usuário num doente e assim nós estamos resolvendo a questão fazendo a legalização da droga o problema é efeito de novo a droga é consequência o que nos falta que políticas públicas estão por trás desses que usam droga na periferia e aqueles que usam droga dentro dos edifícios engalanados diferenciação é só de tipo de droga e valor econômico mas ela corrompe a sociedade por inteiro então eu acho que o espiritismo tem uma contribuição a dar reflexiva de engajamento para remetermos todos nós que somos mais ou menos adictos a uma reflexão capaz de poder reestruturar a nossa posição de vida o nosso projeto existencial e avaliar o que a droga está ocupando qual é a porta de carência que nós estamos querendo fechar qual dor nos incomoda que a gente se anestesia nós e os outros que dor social é essa que se alastra na miserabilidade e na ponta da pirâmide social dos filhos órfãos de pais vivos e que encontra na droga um arremedo de sustentação de um processo afetivo não atendido então essas reflexões me parece que elas são mais maduras e elas apontam numa direção de uma solução mais definitiva mas não fácil porque não se inventa a solução fácil para um processo como esse de estruturação social e de conflito humano nós precisamos ficar pé na estrada de nós mesmos para podermos fazer um caminho e podermos nos associar a fim de podermos multiplicar as bênçãos que o espiritismo pode nos causar e que a gente pode multiplicar com os outros não seria necessário acrescentar outros conceitos a estes que são basilares recordando Allan Kardec o melhor meio de evitar-se a iniquidade e o materialismo é a educação não a educação que se adquire pelos livros mas aquela educação moral a que se adquire pelos exemplos já o comenta em o livro dos espíritos em nosso movimento educacional na mansão do caminho há mais de 3 mil crianças há menos de 5 meses eu conversava com um pequenino de 3 anos muito vivaz e lhe perguntei quando você crescer o que é que você vai ser e ele me disse sorrindo assassino e eu lhe redargui perguntando mas por que assassino porque meu pai é assassino ele está na cadeia e então nós estamos em casa ele está descansando e eu disse mas você acha bom ficar na cadeia fui conversando com ele e você que seria tão bom se ele fosse professor etc e me dediquei durante os intervalos a cuidar dele um mês depois eu o chamei e disse assim ué não tenho visto ultimamente e então como vai você e papai papai está na cadeia e você quando crescer já resolveu o que vai ser já sim o que é que isso vai ser eu vou ser professor como tio Divaldo então a educação é a base mas este é uma criança de um bairro muito miserável a nossa instituição está no bairro mais perigoso do estado da Bahia no entanto nós não temos um grafite em toda a instituição não temos um vidro quebrado e lidamos com crianças que não tem família crianças sem teto meninos de rua e outros que tem uma quase família e outros ainda que tem uma família mas tendo hospedado certo dia numa casa de pessoa distinta portadora de uma posição social e econômica muito expressiva eu estava brincando com um filho de quatro anos então o brinquedo para lá pergunta para cá eu digo assim ué você já pensou no seu futuro no amanhã quando você crescer quando ficar homem o que é que você vai ser ele diz assim eu vou usar cocaína ah mas que maravilha cocaína eu não me lembro exatamente como é cocaína ah pergunta para pai que ele usa então o lar é a primeira escola inegavelmente a família começa no lar Platão dizia que a sociedade está naturalmente representada no grupo familiar ou nós cuidamos do lar as autoridades compreendem queiram ou não que o lar é o núcleo de formação do indivíduo do cidadão do caráter ou nós teremos uma sociedade cada vez mais decadente porque faltam-nos não apenas escolas educadores falta-nos tudo nós temos 3.400 vagas mas o bairro necessita de mais de 20 mil vagas para atender neste momento as crianças que ficam sem escola quase 16 mil em um bairro necessitamos de criar hábitos saudáveis hábitos desde alimentação até a convivência eles passam o dia todo conosco vão para casa e durante a noite apenas a noite algumas horas nós perdemos todo o trabalho que fizemos durante 8 horas continuadas porque 95% não tem pai masculino e os demais que tem pai masculino apanham são jogados na rua para se virarem para pedir esmola mas não por maldade por ignorância também eles foram assim tratados e assim tratam acreditando que é a melhor maneira de fazer o problema é gravíssimo e nós teríamos que exigir dos nossos representantes nas diversas câmaras no senado atenção para com a infância cuidar da infância é cuidar do presente cuidar do futuro e essa questão de diminuir a idade não resolve nada porque ao colocar um menino 16, 17 anos no cárcere que é cárcere nesse campo de concentração pior do que o de Auschwitz eu estive em Auschwitz Dachau Soberbor visitando mas visito também penitenciárias são piores porque 18, 20 homens numa cela de 6 por 5 em um contato corpo a corpo que dormem amarrados uns nos outros porque não tem espaço para cair colocar um jovem ele vai fazer a universidade do crime ele vai aprender coisas que antes não sabia primeiro vai ser violentado por um grupo de indivíduos atormentados logo depois ele vai descer ao degrau mais baixo da vilania pode ser assassinado pode suicidar-se então este problema é o mais grave o ministro da justiça teve a coragem de reconhecer a situação das penitenciárias se se fizessem penitenciárias para jovens de 16 anos de 14 de 12 de 10 que cometessem o crime deveriam ser lares de reeducação e não lares punitivos de crueldade de indiferença em que eles mataram o sentido de viver vários assassinos me dizem mas o que eu espero da vida quando eu sair eu vou matar agora eu já tenho técnicas já tenho advogados que me vão defender daí o problema é da transformação moral de cada um de nós cada um de nós pode ser educador evitando as pessoas invisíveis nós temos um olhar para os infelizes que é o olhar de não os ver há dois dias eu estava morrendo nas aides e percebi que todos os hóspedes passavam pelo porteiro e ninguém o saudava ele era invisível ele estava de uniforme e era invisível era um afrodescendente não querendo ser melhor do que ninguém mas sendo apenas o observador eu me aproximei e perguntei você é brasileiro? eu disse por quê? porque nossa raça é miscigenada nós temos muito office brasileiro ele disse não, eu sou e declinou o país de onde ele era eu digo ah, eu tinha anotado o seu sotaque diferente ele perguntou por que o senhor está conversando comigo? porque me deu vontade ele disse mas ninguém conversa com o porteiro a não ser fazer pergunta ele disse mas porteiro é uma função muito nobre você abre a porta para nós você nos defende você guarda a nossa vida você me permitiria ser seu amigo? ele estranhou e recu mas como você meu amigo? o senhor vai viajar e vai esquecer de mim eu digo não vou esquecer de você nunca mais porque a partir de hoje eu o vi e você é uma pessoa visível aliás eu tenho esse hábito vou andando na rua passa alguém eu digo assim olá como vai? procuro falar com os invisíveis porque eu já converso com alguns que são invisíveis no plano espiritual então me acostumei a falar também com os invisíveis na terra e 90% do momento estou falando bobagem mas por que o senhor está conversando comigo? mendigo mesmo pede as modas e digo olha, dinheiro eu não tenho para dar mas nós podemos tomar ali um lanche fazer qualquer coisa mas o senhor também vai tomar? lógico eu estou na maior pindaíba estamos na maior pobreza eu sou funcionário público aposentado e o dente é assim é pior do que eu mesmo funcionário público aposentado então a questão é de amor no dia em que nós nos amarmos em que nós nos preocuparmos em que virmos um menino correndo ao invés de expulsá-lo do ônibus porque ele vai para as praias mais elegantes para fazer arrastão nós perguntamos mas o que você faz arrastão? por que você gosta? por que você vê a educação intelectual aquela que é paga pelo governo quando nos tratarmos bem não necessitaremos de drogas grande número de meninos no nosso bairro de 12, 10 anos que são usuários vão conversar comigo eu tenho um dia de sábado à tarde quando eu sou de Salvador é o dia que vou jogar futebol imaginem eu jogando futebol é uma tragédia porque ainda fico na posição de golkeeper todas as bolas passam e então é aquele prazer a meninada e assim eles ficam íntimos e confessam conversam e eu os trago para a juventura espírita primeiro ofereço um alimento porque um dos problemas dele é fome depois abraços os menores colocam na perna converso carinho e peço a todos que me chamem tio e os afrodescentes dizem assim mas por que o senhor é tio de todo mundo aqui no bairro a gente samos preto e o senhor já não é tão preto assim porque que é tio porque eu sou filho de Deus seu pai é meu irmão você é o que eu sou sobrinho então está nessa sintetizando porque todos foram muito felizes se nós nos dispusermos a amar se passamos a enxergar aqueles que são invisíveis se sorrirmos mais recomenda de Ipac Chopra essa tese do sorrir mais sorria para o próximo faça um desenvolvimento da substância que imuniza você na saliva da língua a imunoglobulina o mundo será melhor e por fim o Brasil será realmente a pátria do evangelho e o coração do mundo vamos amigos estamos nos aproximando do final aqui nós temos algumas perguntas dirigidas por vocês obviamente tivemos que fazer uma breve seleção e antes de passar as perguntas por grupos de pergunta para cada convidado eu vou me reservar o direito aqui de fazer é a minha última pergunta minha eu vou fazer apenas para o Divaldo pegando carona na brincadeira que foi feita pelo Alberto quando lembrou que para chamar pessoas para ver o Divaldo como se precisasse disso foi uma brincadeira para vê-lo em Belém distribuiu-se a informação divulgou-se que o desencarne de Divaldo estava próximo apenas porque Divaldo já abordou esse tema sempre com muita serenidade às vezes até com humor de que de fato se aproximaria o momento do desencarne óbvio que eu não vou fazer uma pergunta cretina quando isso vai acontecer evidente evidente mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é de utilidade serventia de todos nós nós somos da geração do maior médium de todos os tempos que foi Chico Xavier e do maior divulgador do espiritismo de todos os tempos que é Divaldo Chico partiu e quando Divaldo fala em breve serei eu a pergunta Divaldo que vem de imediato e talvez você não tenha uma resposta eu não quero constrangê-lo obviamente mas a pergunta que fica é como é que fica assim porque é um trabalho é aquela história uma mãe quando cumpre missão quando é mãe de verdade quando preenche todas aquelas lacunas todos os requisitos para ser chamada de uma mãe com M maiúsculo e ela se vai porque a lei natural das coisas da vida ela deixa buraco então mãe quando deixa buraco ou qualquer ente querido quando parte e cumpriu missão fez o dever de casa direitinho quando deixa a matéria é óbvio que a gente sente falta e é óbvio que fica um vazio a vida segue tem que seguir e quem reencarna desencarna é da vida agora como vai ser? assim o movimento espírita sem a tua presença que é você é um fenômeno porque você não para você está sempre viajando você está sempre presente Brasil mundo internet livro vídeo rádio o que vai ser o movimento espírita depois da sua partida você tem alguma noção? com toda a lealdade respondendo a um filho muito querido vai ser melhor Deus não joga cartas disse Albert Einstein eu estive muito doente em maio e os bons amigos espirituais me disseram que me preparasse houve um dia em que eu tive um desmaio e supus que havia chegado a hora porque eu me senti fora do corpo vi o corpo e disse agora deve ter acontecido e lembrei-me de fazer um teste puxar a cortina se eu conseguisse estava encarnado se não conseguisse já estava de retorno me dirigi a janela e puxei a cortina ela não saiu do lugar então eu voltei sentei-me na cama e vi-me e senti que estava de lado senti-me também em espírito muito frio lembrei-me que a benfeitora Joana de Anjos me dissera que eu deveria esperar a sua chegada para que ela me conduzisse para o lugar em que eu deveria ficar esperei cinco minutos olhando o relógio ela não veio eu digo não tive o mérito ela não pôde vir vou tentar vou então fazer uma visualização para ver vou começar pelo céu que eu sei que não mereço mas vou tentar concentrei-me profundamente e psiquicamente eu tive uma ideoplastia acerquei-me do que seria a porta central e bati com força então uma voz diz lotado eu tive uma decepção desci e digo bom eu não sou católico mas que bom que tivesse um purgatório então vamos dizer que é um umbral localizado também era uma região menos bela e eu bati a porta e perguntei aqui é o purgatório disseram sim eu desejo entrar lotado só falta terceira alternativa esta eu não irei de jeito nenhum porque estará meio vazio e aí é capaz de entrar fui para a minha cama e fiquei olhando o meu corpo mas o choque que eu tive do céu lotado e o purgatório eu acordei acordei tomei a pressão imediatamente eu tenho um aparelhinho estava 6 por 4 e digo nossa estou indo mesmo esse é o jeito mas os bons espíritos me tem narrado que missionários do evangelho estão reencarnando-se sempre se reencarnaram e estão reencarnando-se em grande escala a partir dos anos 70 eles já estão aí e agora nesse terceiro milênio crianças especiais não é necessário ter uma cuidade psicológica para ver que as nossas crianças de hoje são diferentes elas apresentando permitam-me usar de dois rótulos não se deve rotular a criança criança índigo e criança cristal mas também aqueles que são considerados patológicos hiperativas com problemáticas na área da palavra etc como a vivacidade em comum são as crianças de outra dimensão que estão chegando e ademais a partir dos anos 50 para cá reencarnaram-se grandes apóstolos da palavra nós ouvimos o nosso arodo estamos diante de outros apóstolos da palavra porque todos nós pagamos um alto preço pela honra de conhecer Jesus e tenho encontrado por onde vou trabalhadores eficientes dedicados homens e mulheres abnegados então percebo perfeitamente que ao encerrar este ciclo como Chico Xavier encerrou o seu ciclo o movimento resplandecerá porque estaremos numa nova era então eu tenho pedido a Deus que me permita ficar pouco tempo no mundo espiritual as duas primeiras semanas eu peço que ele me deixe dormir porque eu durmo muito pouco e então se eu conseguir dormir duas semanas posso reencarnar imediatamente mas desejo dizer aos queridos irmãos as queridas irmãs se nós amarmos e nos entregarmos ao psiquismo do Cristo para que ele nos penetre como um punhal de luz todos nós podemos tornar-nos servidores da última hora excelentes porque estaremos cumprindo com os nossos deveres e se de um momento para outro a divindade me chamar porque eu estou com a moratória e terminar a tarefa eu agradecerei a todos que desde já me envolvam em uma vibração de ternura em uma prece para que possa concluir com a dignidade que o evangelho prescreve e muito obrigado ao nosso querido André por esta perspectiva me permita dizer enquanto carioca e as margens de uma lagoa que tem forma de coração que você é o cara começar pela Sandra duas perguntinhas a gente vai responder em respeito ao tempo até meio de mês estaremos aqui Sandra que orientação podemos levar as famílias das diferentes classes sociais para as crianças e jovens que estão a cada dia mais materializados consumistas interligados e sós orientação às famílias ok? essa é uma questão a outra tem uma filha criada num lar que se esforça todo dia para se tornar cristão nos esforçamos mas nem sempre conseguimos agora aos 17 anos apaixonada por filosofia ela disse me não creio na existência de Deus como proceder como fazer já tentamos tudo vou começar pela segunda depois a primeira eu me lembrei agora quando formulavas a pergunta de um fato relatado uma vez uma palestra o Divaldo relatou não sei se ele vai lembrar disso que uma pessoa chegou a Chico e disse a ele que não acreditava em Deus ao que o venerando médio respondeu ora meu filho isso não é grave grave seria se Deus não acreditasse em você então realmente são experiências que nos preocupam enquanto pais mas Santo Agostinho em um evangelho segundo o espiritismo lá na no item 14 se não me falha a memória do capítulo 14 honrai a vosso pai a vossa mãe ele vai dizer aos pais que se fizemos tudo aquilo que era possível também temos o direito de usufruir dessa tranquilidade de coração e aguardarmos com paciência porque toda a semente plantada vai dar frutos quando chegar a hora daquela planta florescer e dar frutos é claro que como pais a gente gostaria que fosse imediatamente talvez a maior dor de um pai e de uma mãe seja exatamente saber o quanto alguém vai o seu amado vai ter que sofrer para poder fazer o entendimento daquilo que procuramos lidar enquanto orientações enfim mas com tranquilidade porque Deus a nenhum dos seus filhos abandona e mais dia menos dia a gente volta a pensar naquilo que é relevante e que bom que mesmo não acreditando em Deus como já foi dito em algum momento aqui nós possamos fazer o bem porque há muitas pessoas que absolutamente não acreditam em Deus não querem saber desse assunto e estão fazendo muito bem na terra e há muitas pessoas que falam em nome dele e estabeleceram guerras conflitos distúrbios injustiças e promulgam leis que vêm em prejuízo de toda a humanidade quanto a primeira questão a melhor orientação a meu juízo que nós podemos enquanto pais é ensinar a respeito de Jesus independente do viés religioso trazermos Jesus a prática diária ele tem que deixar de ser um personagem admirado apenas ele tem que deixar de ser um conteúdo que nos fascina apenas porque graças a Deus isso a gente já conseguiu achar interessante fascinante a sua fala os seus ensinos mas mais do que isso ele precisa ser um indivíduo útil seus ensinamentos precisam perpassar o nosso mundo íntimo enquanto valor para que então nós possamos ver utilidade e nos esforcemos para aprender a fazer o que ele nos ensinou particularmente sendo espírita é evidente que eu vou dizer que entendo de grande valia que as nossas crianças e os nossos jovens tenham acesso ao estudo do espiritismo de qualidade e eu faço essa referência com todo respeito mas porque faço a referência de que não basta uma educação a educação que interessa é a educação de qualidade então aquelas instituições que verdadeiramente trabalham o departamento de infância e juventude ou seja uma metodologia específica ao ensino do espiritismo a criança e o jovem seria interessante que nós oportunizássemos os nossos menores de idade a tal conhecimento sem deixar de fazer a referência de que muito pouco adiantará sobre a maneira ao espírito que tem alguma dificuldade a vencer no campo moral que nós entreguemos a ele a melhor educação vinda de fora e aí entenda-se também a instituição espírita se dentro do nosso lar nós não quisermos ser efetivamente espíritas ainda que com as dificuldades que nos sejam próprias como todo aprendiz de vez em quando nos equivocando mas com uma proposta autêntica e honesta de sermos espíritas cristãos esta defesa de modelo é imprescindível para aprendizagem não há aprendizagem sem referência e o que talvez mais necessite a nossa infância e a nossa juventude hoje são exatamente de modelos então que aceitemos este papel nas nossas condições e com as nossas características com humildade com paciência mas também com disciplina para sermos então esses melhores pais que nossos filhos possam ter césar as perguntas dirigidas a você convergem na direção de como proceder para facilitar a comunicação a instrução espírita em relação aos jovens e aí algumas perguntas aludem a complexidade de alguns termos terminologias palavras não usuais e como diluir o interesse a pergunta é mais assertiva como conduzir nossas crianças na contramão dos apelos da internet o entendimento aqui de uma suposta vilania das novas tecnologias na área da comunicação bom primeiro nós não devemos demonizar satanizar as novas tecnologias como foi muito bem colocado pelo Haroldo nós precisamos aprender a conviver com elas e extrair delas todo o potencial educativo que elas encerram porque senão nós ficaremos a reboque também do avanço tecnológico da mesma forma que as nossas casas como o André colocou muito bem dentro do possível porque há casas paupérrimas não dá para generalizar dizendo que as casas precisam se aparelhar há casas que ainda pagam aluguel não tem nem sede própria então a tecnologia ela é muito bem vinda desde que ela esteja a serviço do ser humano como foi colocado aqui pelos debatedores com relação a criança lá em casa por exemplo nós estabelecemos um tempo um tempo de acesso e como em qualquer lar também encontro as dificuldades para que os meus filhos leiam e acho que tem um filho comerciante porque eu resolvi pagar a ele para que ele lesse alguns livros e o danado é tão ávido por dinheiro que resolveu aceitar minha proposta então comecei com as obras infantis e dando a ele uma quantia módica mas por quê porque eu sabia também do quanto ele desejava comprar um jogo eletrônico falei você vai comprar esse jogo mas você precisa ganhar dinheiro porque eu não vou te dar esse dinheiro então comecei a dar uma quantia e tem funcionado porque ele passou a procurar as obras mesmo sem ser remunerado agora o primogêrito também tinha uma dificuldade grande para comer certos alimentos e acho que também é um comerciante reencarnado família árabe descendentes de libaneses todos gostam muito e ele então depois de uma quantia resolveu mediante a minha militância e o meu aliciamento comer de tudo e hoje a gente tem que tomar cuidado porque senão o dinheiro das consultas psicológicas não dá para pagar as contas que o menino come bem são alguns recursos caseiros obviamente que reprovados pela pedagogia convencional não recomendados pelos grandes educadores o ideal é que os hábitos sejam desenvolvidos de forma espontânea com estímulos mais saudáveis porém casa de ferreiro espeto de pau cada um sabe a clientela que tem sob o seu teto cada um sabe exatamente ou deveria saber a respeito de si próprio quem é o que precisa o que necessita fazer então eu penso que para chegar a essas novas gerações é preciso usar a linguagem dessas novas gerações quando Sandra fala de traduzir Jesus para essas novas gerações não significa vulgarizar a figura de Jesus de doutor bezerra dos grandes missionários Emmanuel escreveu um livro através de Chico se não me falha a memória Augusto César o espírito falou e disse em que os espíritos se utilizavam de gírias não vamos nivelar por baixo mas se o filho está falando gíria vamos falar gíria e paulatinamente convidá-lo a um linguajar mais culto vamos entrar no mundo deles e não querer apenas que eles entrem no nosso mundo inúmeras entrevistas com Divaldo quando perguntam sobre novas técnicas para que os jovens estejam melhor fixados e adaptados a casa espírita as crianças e muita gente fala de trazer o ping-pong de trazer isso de trazer e Divaldo sempre deixou muito claro o quanto o espiritismo na sua urdidura ele tem uma metodologia própria ele tem uma proposta pedagógica ainda não de todo explorada que nós que amamos a infância que nos dedicamos a evangelização da criança e do jovem deveríamos explorar mas isso não se consegue assistindo mais televisão do que lendo indo tão somente a praia indo tão somente passear e lendo pouco o Afonso Soares da Federação Espírita Brasileira dizia que Dona Ivone ela não passava um ano sem estudar as obras da codificação e ele ficava boquiaberto como pode Dona Ivone faz palestra recebe receituário mediúnico visita instituições lê obras não espíritas e não passa um ano sem estudar a codificação quando Dona Ivone desencarna ele pega a edição da FEB soma o número de páginas do chamado Pentateuco e divide por 365 que é o número de dias do ano e chega um número aproximado de 6 não é um número exato e conclui que se nós lêssemos a partir do dia 1º de janeiro 6 páginas ou 3 folhas de O Livro dos Espíritos no dia 31 de dezembro nós estaríamos concluindo a leitura do livro A Gênese e dá pra gente acompanhar o Brasileirão a Copa do Brasil as novelas da Rede Globo e as novelas da Record e de qualquer outro canal dá pra ir a praia dá pra passear dá pra dormir a beça e em um ano lendo e estudando toda a codificação então basicamente entrar no mundo da criança entrar no mundo do jovem não terceirizar pra isso a gente precisa entre aspas perder tempo e é preferível perder tempo agora pra não ter dor de cabeça mais tarde quando eles chegarem na adolescência e na idade adulta quero aproveitar também porque vou encerrar aqui não é isso lembrando de uma história contada por Divaldo que está no livro Conversa Fraterna ele contou que um monge tinha como função subir e descer todos os dias de uma montanha carregando água de uma mina e ele tinha uma vara de madeira e duas ânforas e ele fazia isso várias vezes ao dia ao longo de vários anos e um desses vasos rachou e metade da água ficava pelo caminho e o vaso então resolveu arguir o seu condutor o monge você deveria me trocar porque eu sou um vaso rachado você tem mais trabalho comigo mais dificuldade e o monge disse não eu não posso fazer isso venha comigo que eu vou lhe mostrar e lhe apresentou um vasto jardim que crescia ao largo da montanha esse belíssimo jardim ele é muito importante e o meu superior todos os dias se debruça na janela do mosteiro para fazer suas orações matinais e só existe esse jardim graças a metade da água que sai pela sua rachadura então eu não posso lhe substituir e Divaldo arrematou dizendo que todos nós somos vasos rachados e eu quero te dizer que quando nós não tivermos mais você entre nós vaso rachado você vai fazer muita falta Alberto separei duas aqui para você foi mencionado no debate que o Brasil seria um hospital de Jesus como você é um especialista no assunto a pergunta diz o seguinte teremos uma cura para o Brasil a outra pergunta é a seguinte o que fazer para melhorar cada vez mais a influência dos conceitos espíritas na vida de nossa sociedade o Arodo reduziu ao hospital mas eu acho que é mais do que hospital o Brasil é a escola de Jesus o Brasil é o templo de Jesus o Brasil é a oficina de Jesus se olharmos por todos esses ângulos eu penso que nós vamos conseguir perceber de que o Brasil ele representa a nossa redenção seja porque nos cura a alma porque nos ilumina o espírito porque nos dá oportunidade de servir seja porque nos descedenta seja porque é um grande lar é bonito ver um país dessa dimensão continental falar um idioma só com todos os seus as suas peculiaridades regionais a gente sair lá do Amapá e do Pará do Açaí e chegar lá no Chimarrão lá no cantinho do Rio Grande no Chuí e poder ver que esse país formoso consegue manter a sua unidade de língua consegue incluir tantas diferenças raciais consegue incluir tantas etnias tantas nacionalidades que se abrigaram no Brasil e esse país portanto que tem é um mosaico que traduz não só na formação da sua população mas na sua geografia um encanto que tem um pouco aqui no Rio de Janeiro montanha lago mar floresta da Tijuca né floresta atlântica isso que é o nosso país talvez seja o nosso convite à redenção eu penso que nós somos muito ingratos com o nosso país nós falamos muito mal do nosso país e nós precisamos sem nenhum nacionalismo extremista sem nenhum ufanismo cerceante e alienante nós precisaríamos ser um pouco mais grato a essa encarnação que Jesus abre-nos o espaço para termos nesse celeiro de bênçãos a oportunidade de reitinerar passos desviado de muitas tentativas em outros contextos que foram um desastre e além de tudo ele nos coloca aqui um celeiro de literatura espírita através do nosso Chico Xavier e nos traz o Divaldo como esse semeador de estrelas quando ele esteve doente eu disse para ele sem pretender que ele fosse desencarnar aquela oportunidade eu disse que nós nos sentimos um pouco órfãos é um sentimento de orfandade sobretudo pela inteireza o que marca Divaldo para mim é só a inteireza então um Brasil que tem tudo isso e ainda tem um mestre de cerimônia que nos ajuda a funcionar na posição de Divaldo e Chico eu acho que nós somos honrados e somos responsabilizados com o compromisso de podermos fazer o nosso caminho o nosso dever e saborear essa pátria amada porque efetivamente nós nascermos em berço esplêndido Divaldo são várias perguntas que aludem a transtornos causados pela depressão risco suicida pessoas que enfrentam problemas dentro de casa porque não conseguem solução encaminhamento para tratamento seja o tratamento da medicina da terra seja o devido encaminhamento para a terapêutica espírita então uma certa perplexidade das pessoas ao se depararem com esse problema tão proximamente dentro de casa nas relações interpessoais e sentirem na pele que não é algo simples não é algo fácil a resposta não é imediata e quando quem sofre não está predisposta a buscar a saúde esse sofrimento ele permanece e causa esse desconforto e essa perplexidade que eu aludi então se você pudesse falar algo que orientasse esclarecesse quem está passando por isso ou quem está se sentindo inútil impotente para tentar encaminhar a solução acho que seria de bom tom em um evangelho segundo o espiritismo o espírito amigo diz textualmente a dor é uma benção que Deus oferece aos seus eleitos quando eu era jovem e li esta frase não pude digerir como seria uma benção o sofrimento seria essa doação que Deus dá aos seus eleitos à medida que fui amadurecendo compreendi que o sofrimento realmente constitui uma grande benção primeiro porque somos espíritos profundamente endividados não nos encontramos na terra como alguém que vai desfrutar do país das fantasias ou que vai viver numa ilha de encantamento nós estamos aqui conforme dialogamos uma vez com Chico Xavier não pela divina justiça mas pela misericórdia os nossos delitos são tão graves são tão profundos os nossos comprometimentos que a divindade por misericórdia concedeu-nos este ensejo nesta oportunidade da lei do progresso para resgatarmos de maneira suavemente e os sofrimentos mesmo mais dolorosos na atualidade não podem ser comparados aos sofrimentos de há 100 anos quando as ciências se encontravam no empirismo nas primeiras investigações quando o conhecimento das doutrinas psicológicas era muito reduzido e quando o evangelho na restauração dada pelo espiritismo era ignorado se dedicarmos alguns minutos diários a arte e ciência da meditação dez minutos cada dia tentando manter o canal com a divindade as nossas dores serão diminuídas a divindade não irá retirá-las mas nos dará resistência para poder suportá-las a perfeita identificação da criatura com seu criador da maneira mais modesta possível se o colocarmos como companheiro que está sempre ao nosso lado que nos ouve que participa e que é solidário não teremos as dores tão vexatórias como essas que nos aturdem valorizamos muito o sofrimento e por isso ele tem existência no conceito budista na doutrina védica o sofrimento é uma ilusão como a própria carne se procurarmos vincular-nos ao ser transcendente que está em nós naturalmente teremos forças para superar todas essas questões tormentosas e ao mesmo tempo aflitivas ante as dificuldades familiares os problemas socioeconômicos os conflitos internos procuremos fixar o pensamento em Deus e entregar-nos que se faça em nós segundo a tua vontade porque não sabemos discernir aquilo que hoje elegemos para o melhor provavelmente não será tanto amanhã ou mais tarde numa longa existência todos passamos pelas diferentes vicissitudes pelas alegrias mas também pelos pesares eu sou o último remanescente de treze irmãos vi nove desencarnarem meus pais sentindo a imensa solidão de não ter praticamente ninguém ao lado mas então eu procuro refúgio na presença do Cristo e ele dá-me o ânimo como dá a todos então gostaria de dizer aos queridos irmãos talvez traduzindo o pensamento dos benfeitores espirituais que aqui estão conosco que através da fé assassinada vinculando-nos ao psiquismo de Jesus lograremos a paz que doce fica a alma e que internece o coração espíritas o senhor que vos confocou a sua seara espera que tenhais a confiança absoluta no amor de Deus chorai quando necessário porque o mestre não poucas vezes também foi dominado pelas lágrimas benizei no entanto o resgate que vos atormenta a fim de fluir de a paz que vos está reservada breve é o tempo físico logo depois que passa e se pensar nas alegrias que vos estão reservadas a dor diminui de intensidade e o fardo das aflições diminui também o seu peso fostes convocados para construir o reino de Deus e as aflições que vos atordem fazem parte do burilamento necessário para a edificação da glória solar amai porque no amor estão as soluções para os mais intrincados problemas através do exercício do amor seja de que faceta se revista encontrarei a harmonia do júbilo o júbilo da esperança e a esperança da paz vossos vossos amigos espirituais os espíritos espíritas estão convosco e vos amparam não temais porque a vida materializando o programa divino não não vos oferecerá aflições que não possam ser regularizadas e de animados de retorno aos vossos lares certos de que estás sob o divino a paz abençoe-nos o pai e conforte-nos Jesus são os votos do servidor humilho e paternal de sempre bezerra muita paz meus amigos meus irmãos com essa serenidade com essa sintonia que possamos endereçar a Sandra as melhores vibrações para o retorno ao Rio Grande do Sul agradecendo na forma dessa vibração serena a presença luminosa dela nesse evento que possamos também endereçar ao companheiro Alberto as melhores e sutis vibrações que possam ser dirigidas a ele para que retorne energizar o reconfortado ao jardim de Jesus na terra que é o Pará que César Saíde igualmente seja alvo agora dessa vibração serena tranquila e amorosa para que ele continue desempenhando o trabalho importante na instituição espírita Joana de Ângeles em Japeri na Baixada Fluminense e que todos nos dois planos da vida possamos dirigir e dispensar nesse momento igualmente as nossas melhores vibrações que possam alcançar as fibras mais íntimas do nosso querido Divaldo para que ele continue a sua jornada fazendo o que lhe compete fazer e vem fazendo tão bem há tantas décadas e que aonde ele estiver fazendo o que vem a fazer ele possa transportar consigo essa tsunami luminosa de fluidos de paz de amor cura equilíbrio e muita gratidão a beleza da lei da reencarnação é nos aproximar de tempos em tempos das pessoas tão queridas tão amadas e eu peço a Deus que Divaldo esteja sempre por perto obrigado pela atenção Aplausos